O que é o Futebol? O que é o Futebol? Tá certo, vou contar isso depois. Nós estamos aqui para falar da seleção brasileira que começa a se apresentar amanhã, de jogador que está pedindo dispensa da seleção brasileira, caso do Pedrinho, do Corinthians, do Matheus Vital também, o São Paulo quer acompanhar com o Antony, o Santos com o Rodrigo e outras equipes que vão perder para essa seleção sub-22 que vai para Toulon, que um dia já foi muito glamuroso, mas hoje, bom. Vamos falar também de Copa Libertadores da América, o Palmeiras está muito bem, mas só para depois. E nesta quarta-feira tem Copa do Brasil, o Palmeiras chegou em grande festa lá em São Luís do Maranhão para enfrentar o Sampaio Correia, né? E é festa muito bonita. O Corinthians joga na quinta-feira, recebe o Deportivo Lara, depois tem o São Paulo que tem problemas para montar o time. Mas, em compensação, também tem reforço que está bravo com a arbitragem da CBF. Só que eu não vi o São Paulo falar nem daquele jogo com o Fluminense, que tinha um monte de segurança distribuindo porrada em jogador, dirigente, torcedor. Não vi o São Paulo reclamada final de 2008 com o Goiás lá em Brasília, mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Quem ainda tem caso gular, nossa, tem tanto assunto no programa de hoje, e você já sabe, ligue, participe e concorra a muitos prêmios que eu vou dizer já já quais são. Porque antes eu quero apresentar para a nossa alegria, para a alegria de Carlos Alberto Carreiras, o nosso CAC, tá certo? É um representante do time do coração, time do papai Carreiras, time da camiseta que ele bota sempre embaixo da camisa. Hoje ele está com um jeans verde petróleo. É um jeans maravilhoso, você vai ver já já, porque antes eu quero apresentar o nosso Marcelo Vasconcelos. Advogado, palmeirense, chora quando o Palmeiras ganha, chora quando o Palmeiras perde, mas não é daqueles que são que nem São Paulino, não, que vai fazer representação, DVD. Não, nada disso. Não, né, doutor? É um prazer ter aqui no nosso Futebol Mais Debate. É uma camisa azul, verde petróleo, tá isso também. Não, porque o Palmeiras quando começou, e era palestra à Itália, era azul. Depois, em virtude da guerra, apoio à história do nazismo, apoio à Hitler, coisa e tal, o Palmeiras muda de palestra à Itália para a sociedade esportiva. O Palmeiras incorpora o verde, mas o azul é da casa de Savoia. Exatamente. Tá certo? Exatamente. Um pedacinho da história, lembrando o querido e saudoso Roberto Avalone, que Deus o tenha sempre lá na sua graça. E aqui, ao meu lado esquerdo, o lado do coração também, tem um lado do coração que apresentou um palmeirense, e aqui um outro que... Por que você não virou palmeirense? Você contrariou seu pai, Carreira? Não, não, não tem essa. Boa noite a todos. Boa noite, Marcelo. Obrigado pela presença. Segurinha, boa noite. Olha só. Meu negócio é Corinthians, desde que eu nasci, meu, não tem essa, cara. E ela não jogou o Palmeiras emburrado, não tem essa. Já sabia que não era aquilo, velho. E olha que era um timão do Palmeiras, hein, cara? Mas não colou. Eu quero abraçar, aliás, o César Augusto da Silva Lemos. César, maluco. Grande figura, fez aniversário essa semana. Contaram quatro idades suas, César. Você contou uma outra, eu não sei das cinco qual que é, mas fica o nosso grande abraço. Não pôde ir à festa que você promoveu com seus amigos lá e tal, mas parabéns mesmo assim. Bom, eu falei de muitos prêmios pra você que está com o nosso Futebol Mais Debate. Vamos lá, Carreiras. Primeiro, ó, um jantar pra duas pessoas lá na Costelaria Berlim, do... Aliás, o Daniel que eu estive lá hoje, olha o tamanho da pança, eu comi muito bem hoje lá, viu? Um abraço especial pro Daniel, continua fantástica. Por isso que eu não falei com a amiga. A Costelaria Berlim, ó. Gurão, eu até pensei hoje em levá-lo lá, mas eu já comi, não dá pra voltar lá agora à noite, né? Duas vezes no dia e não dá. Não dá, não dá, não dá. É, então vem um pouco o Santo André, né? Eu vejo um pouco você. Mas quando eu vi que eu liguei, o telefone não atendeu, eu falei, tem pecado nesse caminho. E um rodízio de pizza, da nossa pizzaria triplo, do nosso querido Gugu. Isso, cara, estamos acabando de chegar de lá, aqui do lado. É, inclusive atrasando o programa, porque você fica comendo lá, igual louco, né? Não, eu sou uma pessoa assim, você vai me convidar um dia pra eu sair na sua casa, participar, e você vai ver, eu sou um cara que eu tenho uma dificuldade enorme pra falar, então você vem com a picanha, eu sou obrigado a comer. Eu percebi hoje lá no Gugu, lá. É, você viu, né, Marcelo? Você viu, Marcelo? Eu sou autor da hora servindo ali, eu não, eu não, não é uma palavra que eu tenho extrema dificuldade pra falar, não. É. Mas podemos, a pizza tá maravilhosa. É, bom. Deixou pra mim, deixou, deixou a moça, a garçonete. Vamos também pro almoço pra duas pessoas lá no Lula Gábia. Do Aloysio, forte abraço pro Aloysio. É certo, um jantar pra duas pessoas no Sete Mares. Sétima Grande, Sete Mares, tudo corinthiano também, meus amigos, adoro eles, a comida é sensacional. O Shopping Global vai presentear você com dois vouchers para o Kart Prêmio. Legal, mais uma vez participando aqui com a gente. Kart Prêmio, que é uma promoção legal, daqui a pouco o Carreiros vai explicar mais. Tem um kit também do torcedor, fornecido pela Poderoso Timão do Ipiranga. Um kit composto por uma camisa em comemoração do Campeonato Paulista. Um adesivo. Um adesivo também, faixa exclusiva do Poderoso Timão, que fica ali, eu não tenho. Aliás, eu vou até mostrar aqui. Silvio Bueno, 1747, do lado nosso Henrique. Olha só, Henrique, quem é Henrique? Ah, Henrique é o sobrinho dele. Você tá louco. O Nunes. O Nunes. Não, pior que eu conheci o Henrique. Aí, ó. Primeiro que é ele. Aí, ó. Poderoso Timão Ipiranga, hein, ó. Nossa senhora. Ah, que bacana. Carreira. Marcelo, obrigado, viu, Marcelo? Silvio Bueno, 1747. Aqui, ó. Aliás, olha só. Tem mais aí. Um belo de um adesivo. Hoje vai estourar. Lembrando que, ó, pra participar pro sorteio, tem que mandar o e-mail contato arroba tvmaisabc. Repita. Contato arroba tvmaisabc.com.br, tá? Tem um amigo nosso bravo com o cara. Repita. Participar aí, ó, quem quiser anotar o... Quem me seguir no Twitter, né, o Carreiras Mais, lá no Twitter. E a gente tá também o seguinte, lembrando que tem o telefone agora, né? Nosso... WhatsApp. 96571-0800. Mole. Agora, Gurinha, dá uma olhada aqui, ó. Trintou, ó. Essa é em comemorativa ao título de 79. Não, essa daqui trintou, cara. Em relação a 30 títulos. Ah, os 30 títulos. Os 30 títulos paulistas. Tá, 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 tá. Tá certo. É o maior campeão do maior campeonato regional do país. É porque o Corinthians é campeão tantas vezes. Ah, não, é de tudo, de tudo. 77, 79, 72. E o engraçado é que a gente tem foto de tudo, né? Tem. A gente tem foto de tudo, né? Acho que Carlos Alberto Carreiras está fazendo alguma referência em cima do Mundial de 51. O senhor como advogado defende o seu clube como, doutor? É o primeiro campeão. Não tem defesa? É, claro. Totalmente defensável. Primeiro campeão mundial. Assim como ele é bicampeão mundial, eu sou campeão. Hoje, olha, se ele concordar que ele só tem um título, aí nós vamos esquecer 51. Mas vem cá, o Palmeiras disse que o Corinthians não é campeão mundial em 2000 porque não teve Libertadores. Em 51 nem existia Libertadores. Pois bem, mas ele... Mas lá podia, em 51 podia ser campeão do Mundial sem ser campeão do Libertadores. Não, não podia. Eu particularmente... Não, para entender. Isso é súmula vinculante, por acaso? O que eu entendo é o seguinte. Se não foi bicampeão mundial, também não foi campeão Palmeiras. Caso o Corinthians se intitule bicampeão mundial, nós também somos campeões. Tá, mas quem rege o futebol é a FIFA. Desculpa? Quem rege o futebol é a FIFA. É, pois é. Vamos ver lá como... Tem um ano que vocês foram campeões brasileiros também, num campeonato só duas vezes, né? Leandro, de dois jogos. Não. No mesmo ano. Doutor, sem engajar, por favor. Ganhar, ganhar. O juiz bate o martelinho... Doutor Marcelo Vasconcelos. Aliás, quem mandou sacanear você foi o Popó, viu? Ah, eu sei. O Popó da padaria artesanal. Ele também torcia para outro time. E agora, depois que o São Paulo se tornou tricampeão mundial, que ele virou São Paulino. Ele era o quê? Corintiano, Popó? Ele era flamenguista. Flamenguista, Popó? Flamenguista, é. Ó, Popó, vira casaca, Popó. Por falar em São Paulo, o São Paulo está bravo com o Arthur do final de semana. Vamos abrir a rodada, vamos ver. Falando de São Paulo. Vamos começar lá no sábado, pô. Vamos no sábado? Vamos lá de São Paulo, vamos no sábado. Não, vamos no sábado porque o doutor ligou com o Popó. E o São Paulo está oficializando junto à comissão de arbitragem que a arbitragem o prejudicou no jogo de domingo, que não deveria ser expulso o Toró. E o jogador que entrou no Lisieiro, que volta só depois da Copa América, com um problema sério no tornozelo, não gostou da arbitragem. E não gostou também da arbitragem do jogo com o Flamengo, a entrada do Pato. Mas eu não vi o São Paulo fazer nenhuma referência ao campeonato, por exemplo, em cima do Atlético Paranaense, que ele levou a final para jogar no Sul. Aí jogou a final do Brasileiro em Brasília com o Goiás, foi campeão com gol impedido. Teve uma vez que o Fluminense veio jogar aqui, bateram de tudo quanto é G nos caras do Fluminense. Não, vamos lá. Contra o Atlético Mineiro também. Agora, você vai ficar falando duas horas de tudo? Vamos focar no Toró. Não, lembrando, lembrando, que o São Paulo não relata nenhum desses momentos. Nós temos que ficar focado no negócio do VAR. Não esquece, vamos ficar focado no negócio do VAR. Mas que VAR? Não tem VAR, tem a arbitragem que o São Paulo, ele está sendo prejudicado pela arbitragem. Eu quero saber de você, você sente isso também, doutor Vasconcelos? Eu particularmente o seguinte, esse lance do Toró, eu teria expulsado. De cara já. Perfeito, concordo com a minha. Porque o cara, ele poderia... Escuta, não foi em bola nada, ele foi e pisou no cara. E deu uma viradinha no pé. Ele foi e pisou no jogador, tem que ser punido mesmo. Ah, foi com intenção, não foi intenção de nada. A bola estava bem longe aí. Ali a gente que joga futebol sabe, foi maldade. Já era jogada definida. Agora, no lance do Flamengo no Pato, eu acho que também o jogador, assim que acionou o VAR, o cara tinha que chegar e falar o seguinte, escuta, o cara deu uma cotovelada na nuca do Pato. O cara tinha que ser expulso, cara. Aí eu acho que o São Paulo tem razão. Agora... E no caso do Lisieiro? Então, né? Entrada no Lisieiro. Pô, cara, mas aí já é entrada de jogo. A entrada dura, a entrada pesada, mas é de jogo, cara. É disputa de bola. Não é igual do Toró. O Toró não foi disputar nada. Você entendeu? A do Pato, o cara não foi disputar nada. O que o cara foi disputar na do Pato? Foi disputar da... O que você entende, Marcelo? Você viu esse lance do Toró? Eu vi. Qual a sua opinião? Mas eu entendo o seguinte, o árbitro estava muito próximo ao lance. Muito próximo. Então, ele tinha como definir ali na hora ou não. Ele não entendeu o cara para expulsão. Eu não vejo, eu não vejo assim, muito legal, a história do VAR entrar para falar, olha, vamos olhar de novo esse lance. Mas... Diferente do caso, por exemplo, do Pato, que eu já acho que houve uma maldade já naquele... No primeiro contato. Então, eu tenho... Como é que você não... Não, mas não, mas eu não vi. O árbitro... A bola está no ar. Mas veja, Gurian, você não entende que... Gurian, o ar é golpe de tec andou, velho, esquece. Mas, Carreiras, o que eu queria chegar assim, olha, eu acho que o... O cara vai parar no ar, não tem freio ali. Não, 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 não. Gurian, ele foi com o cotovelo, Gurian. Desculpa. Gurian, se ele tivesse dado uma cabeçada na nuca do Pato, era uma situação. De jogo. Ele foi com o cotovelo. Não, o São Paulo está enviando dossiê, vídeo, de forma clara. Mas eu acho, Gurian, que o VAR deveria entrar em um lance fora. Uma cotovelada, um soco, um pisão fora da jogada. Não, esquece o VAR, esquece o VAR. Porque arbitragem tem prejudicado sistematicamente. Eu não vejo assim. Eu acho que o acesso do São Paulo está exagerado. Porque na jogada, o cara do Bahia entra visando claramente a bola. Ele perde o contato com a bola e pega o tornozelo do Lisieiro. Ele não entra para dar no tornozelo. Diferente do Toró, que você nota claramente que a bola já está com o goleiro, ele vai com o pé. E outra, vamos parar com essa imbecilidade de falar que câmera lenta é como o beijo em avó parecer uma agressão. Isso é querer brigar com a tecnologia. Pelo contrário, a câmera lenta, ela é mais esclarecedora ainda do lance. Concorda, doutor? Sim, concordo. Não, porque se não concordar também, você não fala. Não, mas eu concordo. Existe essa determinação de que vamos passar o lance na velocidade real para que é a imagem que o árbitro tem, a visão que o árbitro tem. Mas veja, nem sempre aquilo... Eu tenho um negócio comigo, Carreiras, doutor Marcelo. Quando você precisa ver um lance, muitas vezes, quando ela gera muita dúvida, o árbitro tem que ser inocentado. Porque se gerou dúvida, vendo com a imagem repetida, com a câmera lenta, três, quatro, cinco opiniões diferentes, então você tem que inocentar o árbitro qual seja a opinião dele. Agora, quando tem cinco caras falando a mesma coisa, a imagem mostrando a mesma coisa, e o árbitro, você vê que ele foi contra tudo aqui, aí o árbitro está errado. Em dúvida? Não. Marcelo, você não está concordando com os critérios do VAR, é isso? Porque esse critério do VAR de usar... Nesse caso específico do Toró... Mas não, mas aí é o critério do VAR é o seguinte, ele é acionado para se tirar dúvidas se vale um cartão amarelo ou vermelho. É um dos principais critérios do VAR. Tanto é que o Toró tinha tomado o amarelo, o árbitro volta atrás. O árbitro volta, anula o amarelo e falou, vai vermelho direto. Entendeu? O que eu quis dizer é assim, eu não entendi que foi uma jogada maldosa. Pode até ter sido uma jogada que poderia implicar em um cartão vermelho. Mas eu não entendi ali uma maldade na jogada. Marcelo, só para você entender, se aquilo fosse na cara, o jogador ia ter que fazer cirurgia. E ia arrebentar a cara do cara, entendeu? E não foi na cara porque foi por um triz. Mas o Toró é um menino ainda, isso faz parte do aprendizado. Ele vai e vai e vai e vai e vai e vai e vai. Poxa, não é porque eu jogo no São Paulo, que eu sou titular de um grande clube, uma camisa pesada, importante, vitoriosa, vencedora, que eu posso fazer o que eu quero. Mas agora, no lance do Pato, o problema do lance do Pato, qual foi? O lance seguiu. E aí tem a história, né? O lance segue e não volta. Então, é meio complicado essa situação. Isso eu acho que ainda está um pouco... Eu, bom, eu sou claro. Sou contra o VAR. Para mim o VAR... Olha, o que falava era o seguinte, o Corinthians daqui para frente não ganha campeonato. Talvez o jogo do Corinthians ontem, domingo, tenha sido o jogo que o VAR mais favoreceu um time. Corretamente, mas favoreceu. Não, perdão, eu acho que o termo favorecer um time não cabe. O VAR, ele impediu que injustiças contra um time fossem cometidas. É diferente. É diferente, sim, senhor. Se você impede uma injustiça, você está agindo com coerência, com discernimento. Mas você é favorecido. Você não é favorecido, imagina. Você seria favorecido se, no caso, o favorecido seria o Atlético do Paraná se os gols fossem validados. O Corinthians seria praticado. Ele não foi favorecido, a justiça foi feita. É diferente. O sujeito, quando é favorecido, é quando, por exemplo, se o Corinthians tivesse feito os gols em impedimento... Então quem faz uma coisa certa não é favorecido na sua língua, não é isso? Não. Então uma coisa certa não é favorecimento. Você fazer a coisa certa é obrigação, Carreira. Então, mas não é favorecimento? Não. Claro que não, Guria. Também. Tá bom. Então vamos começar a fazer, ó, futebol mais debate de português. Próxima semana eu vou trazer um professor de português aqui, porque a gente, em vez de nos lances ficar discutindo... Você acha, então, que o Corinthians foi favorecido? Hã? Pelo VAR? Lógico. O Corinthians foi favorecido? Lógico. Olha, Guria, os dois lances lá, cara, foram anulados corretamente. Só que tem um detalhe. Se não tivesse VAR, o que teria acontecido com o Corinthians? Teria sido prejudicado ou não teria? Teria sido prejudicado. Favorecido é quando ele recebe algum... Ah, indevido. 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 Ora, opa, favorecido é se ele recebeu. Já estou falando, semana que vem vamos trazer um professor de português aqui. Não, eu... O singular, mas a professora está colocando ali. Vamos lá. Zero, mora. 67% dos torcedores não concordam com a forma de uso do VAR. Agora, se declara... Eu me declaro. Eu sou totalmente contra. Eu sou totalmente contra. O Corinthians contra o Bahia foi prejudicado. O Ralf foi seguro. Dentro da grande área, na maior cara de pau, e sumiram com o lance. Sumiram com o do VAR, da Globo, de tudo. Não existe esse lance. Agora, nas lentes da internet a gente acha. Tá? Agora, aí vai falar o quê? Agora, nesse lance, nesses dois gols lá do Atlético, eu após falar, foi lance difícil, hein? Os dois bandeiras ali foram... Dez. Hã? Dez. Eu acho até o do primeiro foi mais difícil ainda. O cara estava lá, o cara... Não, e o Atlético não reclama em momento algum. Mas, ali, mas, justamente, o que os caras estão vendo. Então. Eu, assim, então, o lance do VAR, nesse jogo, foi legal. Mas, tem jogo que prejudica. Tem que, né, o São Paulo está reclamando. E aí? Agora, no jogo do São Paulo contra o Flamengo, é por uma questão, olha, o que o Flamengo bateu? O Flamengo saiu de campo com nove jogadores, com cartão amarelo. Isso. Nove jogadores. Aliás, nós vamos falar aqui, depois, no assunto Corinthians, sobre o que eu falei na semana passada. Eu acho que o Carilli me assiste, pessoal. Vocês ouviram eu falando aqui, que eu falei que o Corinthians tinha que começar a descer o bambu. Chega de fair play. Fair play não ganha nada. Entendeu ou não? Foi o jogo do Corinthians que ele mais fez falta, mais tomou amarelo. O que aconteceu? Saiu com vitória. O time mais faltoso do campeonato. Vou corrigir, um dos times mais faltosos do campeonato está liderando o campeonato. É, e o Santos, ao contrário do que muita gente diz, ele é um time que faz muitas faltas também. Lógico, mas... Porque o Santos é o seguinte, ele está atacando com muita propriedade. Ele é bom para atacar, mas ele não sabe se defender. Então, quando ele se predispõe a defender, ele se defende com falta. Murião, o Carilli veio da história do Tite, daquele time de 2015, fantástico. Foi fair play não. Foi tudo, foi aquele time de tudo. Invicto, campeão da Libertadores, ganhou fair play. Ele manteve isso depois? Um pouco, manteve. Só que agora, meu, você tem que ser para a realidade. Não dá para você ter tudo, certo? Não dá para... Exato. Não está dando para segurar isso. Então, vamos posicionar. Mas na hora do cujo, ele vai falar bem isso. E outra coisa que nós falamos aqui é que faltava ligação no Corinthians. Ele tem uma boa defesa e tem caras que sabem fazer gols. Ele tem três tipos de atacante centroavante. Ele tem o mais guerreiro, ele tem o referência, ele tem um que sabe jogar. O Wagner Lovic sabe chegar com a bola dominada, o Gustavo referência. O mais guerreiro, você quer dizer que ele é pior, é isso? É ruim? Ah, mas o coração, aliás, fez um gol bonito hoje, hein? Mas parece o guerreiro. Fez um gol bonito hoje, o Bocelli, no treinamento que aconteceu no Corinthians. O de amanhã vai ser fechado. Mas o de hoje, no treino, o Bocelli, se fizeram os dois daqueles. Porque ele dá entregue, ele bota coração, ele transpira sangue, tudo isso. É, começou, foi para o banco, né? É, mas faltava o que a gente comentou aqui? A peça para ligar esse meio campo. Na verdade, o Jato só foi jogar bola, né? Exatamente, então não adianta. Mas nós vamos falar no assunto do Corinthians. E outra coisinha curiosa, né, Carreiro? Eu vou dar uns abraços aqui. Preste atenção que os times que tem o tal do centroavante não são times que estão fazendo gol. O Corinthians tem três, o gol não sai. O Palmeiras tem três, não é o nove que está fazendo. O Santos faz muitos gols, está procurando um fazedor de gols. O Atlético Mineiro tem um fera lá que também não está fazendo gol. O Guerreiro não é o cara que está fazendo gol no Internacional. No time do Flamengo, quem está fazendo gol não é o centroavante. Então, curioso, quem tem centroavante não é o centroavante que está fazendo gol. E quem está procurando centroavante é quem está, nesse momento, com o melhor ataque. Agora, o São Paulo, a produção fala bastante com a gente aqui, hein, Guerreiro? Ô, Gurinha, deixa eu falar o seguinte. Daqui a pouco a gente vai falar do Corinthians, porque você sabe que tem um corintiano. Churrasqueiro aí, que está querendo que a gente fale do Corinthians. Corinthians no churrasqueiro, eu queria pedir para a produção colocar no ar aí, uma foto do Corinthians no churrasqueiro, olha lá. Olha o Corinthians no churrasqueiro. Você conhece esse Corinthians no churrasqueiro aí? Olha só. Fala, Marcelo. Doutor Marcelo Vasconcelos, quem você acha que mandou essa foto do doutor Marcelo? Quem, quem, quem? Ótimo. É bom. Agora, eu quero que você pergunte. Já fica bem, hein, doutor? Eu gostaria. Agora, tem que esclarecer, né, Gurinha? Tem que esclarecer. Eu preciso do direito de resposta, Gurinha. Sim, por favor. Eu gostaria, eu gostaria que o meu amigo Eduardo Garre informasse o resultado disso. É. O resultado é o churrasco, o churrasco ficou maravilhoso. Só tem um erro do senhor aí, não, não ser convidado. O avental, meu amigo. Não, vai, Marcelo. Põe, põe mais de novo aí. Não, não, não. Põe, põe, põe. Põe, põe. Põe, põe. Ilustre, ilustre, ilustre. Eu vou explicar. Qual foi essa aposta aí? Veja que eu estou na pia, numa bancada. E aí, fazendo churrasco na casa de um amigo nosso, corintiano, ele me pede, eu estou lavando a louça, ele fala, não, pelo amor de Deus, vai sujar a sua camisa. Eu fui lavar o copo, as mulheres estavam conversando, lavar o copo da caipirinha ali. E outra coisa que contra mim. E aí, ele vestiu o avental, eu não vi. Aí, ele tirou a foto, começou a dar risada. Aquela faca que está na minha mão, retalhou esse avental inteiro. Não sobrou nem o alça. O Fernando Praça diz que contra imagem não tem argumento. Ah, que é isso? O Fernando Praça é meu grande amigo palmeirense. Ou imagem vale mais que mil palavras. Você pode ficar até amanhã. O Fernando Praça vai assistir o jogo do Palmeiras comigo no Allianz, sempre. Ele sabe de... Agora, vamos mostrar. A gente está fazendo uma brincadeira com o Marcelo. O Marcelo é um grande palmeirense, né? Mas fizeram essa brincadeira aqui com ele no churrasco. E agora, vamos mostrar. É assim, ó. São três corintianassos, assim. E assim, ó. Todos eles nasceram juntos, né? Juntinhos. Aí, o papai vai dizer assim, qual foi a ordem. Mas, eu quero mostrar aí um... São trigêmeos. Aqui, ó. Olha lá. Todos corintianos. São filhos do Marcelo, ó. Quinteiro aqui, ó. Que é da poderosa ultimão do Ipiranga. Embaixo de uma foto da arena. Que está prestigiando a gente hoje com um kit bem bacana, olha lá. Da arena de Itaquera. Deixa eu pegar aqui quais são os nomes direitinho deles aqui, ó. É a Amanda, a Raquel e o Felipe. É isso? Quem foi o primeiro, Marcelo? A Amanda. Quem está de rosa ali? Ah, e a Amanda é a que manda, então, hein? Amanda é de rosa. A Raquel de azul e o Felipão. O Felipe e a... Raquel. Olha lá. Então, a Amanda é a que manda na casa. Ela é a mais velha ali, ó. Aham. Né? Mas aí não tem... Mas por aí não dá pra entrar nessa guerra. Porque lá na minha casa quem manda é a menor. A pequenininha da Alissa, que é a menor, é ela que bota terror lá em todo mundo, viu? Legal. Agradecer também a presença aqui do César Chaim. Está outro grande corintiano assistindo com a gente aqui no nosso auditório. Quem quiser assistir, pessoal, pode mandar. Vem aqui assistir tudo, ó. Pode trazer cerveja pra gente, churrasco. A gente gosta. Mas tem que ser carne boa também. Não vai trazer... Não paga entrada, mas você tem que trazer alguma coisa, entendeu? Carreira, você não está falando São Paulo. O São Paulo fechou hoje com o Calazans ou Marquinhos Calazans. 22 anos, nunca fez um gol como jogador profissional do Fluminense. Ele vem com um contrato de três anos. O São Paulo guarda em sigilo os valores pagos por esse atleta. Mas o Brenner, no primeiro momento, vai por empréstimo de um ano. Aí se fala até dezembro, aí é uma questão de interpretação. Ou fecha 31 de dezembro e volta, ou se é por um ano e ele joga o Campeonato Carioca. O Raí também precisa explicar essa situação. Curioso desse menino... Então, o Calazans joga do quê? Atacante. Atacante. É, de ponta. O cara da velocidade que o Kuka queria com o Keno, que não deu certo. Queria com outro jogador que não deu certo. Agora vem o Calazans. O Calazans tem uma história interessante. Ele foi jogar o sub-17 sul-americano e o Fluminense não foi classificado. Aí ele tinha sofrido uma lesão, foi num restaurante comemorar a volta com a namorada dele. Encontrou um grupo de flamenguistas lá. O cara começou a zoar, ele partiu para a violência lá. O cara dá um chute no joelho, operaram o Calazans. Ele teve que operar novamente, fazer toda a recuperação dele. Então, teve um início de carreira prejudicado. Mas no São Paulo, agora, com excelente trabalho de fisioterapia feito pelo nosso Sasaki lá. Doutor Sanches, doutor Auro, que foi aquele que puxou o dedo do... Chama redução aquilo lá. Do... Do Hernanes. Do Hernanes. É. Que lá aconteceu com o Júlio César no jogo contra o Botafogo. Você lembra? Contra o Vasco. Foi contra o Vasco? Foi o jogo que tirou ele. O jogo da ida do Vasco que tirou ele e entrou o Cássio. Isso. O dedo dele recuou todo, fica sobreposto. Então, aquilo chama reduzir. Parece que dói. Mas dói muito mais do que dói. Mas é a solução. Tenho certeza que dói. Porque se aquilo esfria e o negócio estava aí, é... Gurian, pessoal que está participando do nosso grupo do WhatsApp, tá, pessoal? A gente tem um número aí, vocês podem mandar, ó. Então, Calazans, o novo reforço de São Paulo e o Breno vai. 965710800, tá? Você pode fazer parte aí do grupo do Futebol Mais Debate aí, que é legal você, a gente fica postando um monte de besteira, só brincadeira relacionada ao futebol. Então, manda um salve aí, que eles estão pedindo lá pra galera do Jardim Floral em São Bernardo do Campo. Vai, Corinthians. É o Glácio que está mandando... A gente pediu pra gente mandar um salve. Abraço aos amigos Roque, Rogério e Chico, companheiros da Arena, Moreno, grande turma. Essa turma maravilhosa, que são meus companheiros da Arena, vizinhos de cadeira na Arena. Um abraço a todos vocês. Obrigado pela presença que tiveram aqui assistindo também o Futebol Mais Debate. Boa noite, tudo bem? Quero agradecer primeiramente a Deus e depois vocês. Fomos sorteados com o almoço no Lagábia. Fomos muito bem atendidos. Que Deus abençoe vocês no programa. Legal, muito bacana aí. Amém. A mensagem aqui agora, só que o nome aqui é a Rose. A gente precisa ver direitinho o nome aqui, depois eu vou achar o nome dela pra falar aqui. Então, a galera tá assistindo aqui, tá? Foi lá no Lagábia, pra varia muito bem, foram bem atendidos. O Aloysio é espetacular, o restaurante dele. Pessoal, é um restaurante simples, com uma comida com preço fechado, tá? Você paga R$19,00, come à vontade, mas com taxa de desperdício, viu? O que é muito justo. Hã? O que é muito justo. Isso, e também tem sistema contra picaretagem, viu? Outro dia eu fui numa empresa e essa empresa oferece aos seus funcionários alimentação de forma gratuita. E por ser gratuito, o cara acha que pode fazer, pode desperdiçar. Não pode, contei a história do arroz. Meu pai, né? Mas esses princípios são... É, 1940, Segunda Guerra, que faltava açúcar, faltava café, faltava combustível, faltava querosene, faltava de tudo. Então, cara, o Brasil é um país abençoado. Aqui não tem grandes enchentes, a não ser que as pessoas vão construir onde é leito de rio. Aí não tem jeito. Não tem tufão, não tem furacão, não tem terremoto, não tem vulcão. Então, desde o seu descobrimento, em se plantando, diria, pelo vaso de caminha, tudo dá. E o brasileiro, então, não sofre como sofre, por exemplo, países da Europa, que tem temperaturas a 30 graus abaixo de zero. Você vê sol 23 dias por ano, e aí você tem que estocar castanha, estocar de tudo, para na época do inverno rigoroso, você poder sobreviver. Aqui não, aqui é uma maravilha. Então, o que se joga de comida fora naquele ciagesto, naquele entreposto, carreira, doutor Marcelo, é um absurdo. Ô, Guri, eu vou convidar você para participar do J Mais ABC, falar sobre economia, porque o programa aqui é futebol, mas debate. Mas eu te contei no começo, como é que foi? Não é geografia, Guri. Em 1981, o que eu fazia? Não é geografia, mas cara, agora já está na Europa. Ah, e por falar em segurança, em países que não tem cuidado com a sua alimentação e precisa melhorar no seu aspecto, você lembra do que, Carreira? Mas eu lembro lá da Europa, porque lá eles têm segurança, não tem? E aqui? Lá não precisa ter, mas aqui tem que ter a Braga Metal, não tem? Então, tem. Vamos chamar a Braga Metal. Boa noite, Carreiras, boa noite a você que assiste o Futebol Mais Debate. Eu estou aqui na Braga Metal, uma empresa com 62 anos de tradição na fabricação de portões automáticos, pioneira no mercado do ABCD. E eles prepararam um brinde super especial para você que assiste o programa. Presta atenção, fechadura elétrica em aço inox instalada no seu portão. Então você vem aqui, faz o orçamento, faz o seu portão automático com toda a qualidade aqui na Braga Metal e ganha essa fechadura se você falar que assistiu no Futebol Mais Debate. Braga Metal, qualidade tem nome e o nome é Braga Metal, anota aí. Ó, essa fechadura aí, o doutor Marcelo Vasconcelos foi lá, colocou o portão da Braga Metal e essa fechadura ele colocou lá na churrasqueira deles, cara, para os caras não entrarem e deixar aquele... Naquele central do Corinthians. Eu já tenho na entrada da minha casa, Carreiras. Satisfeito, doutor? O seu depoimento é muito importante. Muito satisfeito, funciona perfeitamente. Se o Filipe, bom, meter um portão desse na zaga do Palmeiras... Já tem, né? Já tem. Lá é Braga Metal. É a zaga Braga Metal, Marcelo. Bom, um gol no campeonato, hein? Tá bem, Palmeiras. Um gol no campeonato. Tá bem. Daqui a pouco nós vamos falar do Palmeiras. O seu zagueiro. É? O seu zagueiro. Que meu zagueiro? O Gomes, o zagueiro do Palmeiras. Você é fã do cara, né? É, mas só um puta jogador. Nossa senhora. O Gomes joga muito. E tá bem encostado no milo, hein? Mandar um abraço aqui para o Nikiba Menezes. Nikiba Menezes, que é de São Caetano, né? E o Nikiba Menezes, hoje nós vamos fazer uma brincadeira aqui, porque ele é pai de um craque, né? do Nikibinha, entendeu ou não? Porque ele é pai de um craque, vamos ver se a gente tá no ponto aí. Já, já, ó lá. Ó, mais novo craque de São Caetano do Sul. São Caetano. O Nikibinha, ó. Aí, ó. Já tá jogando lá no São Caetano. Vai dar muita alegria pro Nairo Ferreira. Já é campeão, já é melhor jogador. Aí, ó. Vai dar alegria pro Nairo Ferreira. Vai dar alegria pro Nairo. Ó, e vou falar mais também. Hoje a gente, muito legal hoje, o Jorge Nicola ligou pra gente, né? Pra falar que o seguinte, que ele estava entrevistando o Nonato, que tá fazendo uma grande campanha. Tá? No Internacional. E o Nonato lembrou da participação dele aqui no Futebol Mais Debate, quando ele era ainda... Ele tava começando no São Caetano. Bacana isso, né? É. E hoje é um jogador titular do Internacional de Porto Alegre. O Nicola que aprendeu conosco na TV Gazeta, ele fazia produção lá, depois a frente das câmeras aprendeu aqui e hoje brilha na ESPN. Tem um muito bom relacionamento com o Jorge Nicola, com o Nicolinha, filho dele. Torcedor da Lusa. É, isso mesmo. Ele escreveu um livro da Lusa, vou contar um segredinho aqui. E um amigo meu falou do livro. Eu falei, vou fazer uma média com o cara. Pedi o livro pro Nicola e ele falou, 30 reais, gulinha. Eu falei, o quê? Ele falou, o livro. Eu falei, ah, tá. É, o Murruga é assim, ó. Brincadeira, brincadeira. É, o Murruga é assim, ó. Esse aí é... Mas um forte abraço pro Nicolinha. Nicolinha que tem um canal do YouTube, pessoal. Quem quiser seguir, meu, ela tá com 150 mil seguidores já. Olha que bacana. É, legal. Ah, mas o Nicola tem muito futuro. Garotinho, gente boa demais, entendeu? Mandar um abraço. A galera aqui, ó, não para, viu, gulinha? Você mudar o penteado e rapar a barba, né? Hum? Você mudar o penteado e... Ah, esse lado cosmético é coisa de São Paulino fazer avaliação. Eu não... É, antes do programa eu vi um cara subir a esquerda correndo, fazer barba. Não, eu tive que fazer a barba, claro. Eu tô dizendo, não citei nomes, não citei nomes. Citei algum nome, doutor? Não ouvi nada. Já sentiu um na pizzaria e outro após pizzaria ou impressão minha? Quem desceu falando de camisa, camisa bonita. Vocês estão gostando da minha camisa. Fiquei bem. É. Vai vendo o seu pessoal do grupo, ô Gurian. Diga. Carreiras, não esquece de mim. Sorteio meu nome aí, Marcelo Passos Ribeiro. Ô, Marcelão, ó, o WhatsApp é pra participar, interagir. Mas se você quiser participar do sorteio, é contato arroba tvmaisabc.com.br, tá? Esse é o lance. E aqui, Carreiras, olha os caras como sacaneia. Adiciona o Sormani no grupo. É, adiciona aí. Não, você tá de brincadeira. O... você? O Sormani? Não, você tá louco, cara. O cara tá louco. Bom jornalista. Carreiras, manda um abraço para o time da família Futsal. Time do Atilheiro Kuk, que esteve aí na semana passada. Newton, São Caetano do Sul, Palmeirense aí. Tá mandado um abraço, pessoal, aí. O Kuk, que... O homem de 11 mil, ó, o Papó, a gente falou, 11 mil e 800 gols. Deve ter um pouquinho mais, porque ele jogou três vezes, desde que ele ia ver aqui. É verdade, hoje, ó, hoje ele tá com uns 12 mil já. É, jogou na quarta, jogou na sexta, sábado e domingo. Deve ter feito uns 200 essa semana aqui. Quantos gols ele fez, Marcelo? É? Marcelo, você joga com ele? Lá no Poderoso Timão? É, porque eu falei mil e 800 gols, você tá fazendo assim com a mão e dando risada. Ô, Carreiras. Não sei lá. É, Kuk. Esses 11 mil. Vamos mandar um abraço pra galera do Facebook aqui, ó. Manda. Ó lá, José Antônio Coelho. Boa noite a todos. Corinthians. Vai, Corinthians. Um abraço. Tá, grande. Carlos Vilas Boas. Carreiras, abração. Carlão da Ronda. Grande, Carlão, ó. Tô mexendo no seu negócio lá, hein, meu? Vou te ajudar, hein? Fica tranquilo. Geraldo Vitale. Boa noite a todos da mesa. Bom programa, Carreiras. O nosso Corinthians ganha do Deportivo Lara? E aí, Gurian? Ah, tem obrigação de ganhar. Eu não gosto de usar esse termo de obrigação, porque no futebol você não pode falar assim. Mas, gente, os caras vêm aí, passando necessidade financeira. Pra quem perdeu do Guarani e do Paraguai, Gurian? Nossa Senhora. Ah, fala em Corinthians. Deixa eu só dar uma notícia aqui. O Tafarel vai deixar a seleção brasileira como preparador e goleiros. E vai vir pra ser reserva do Cássio. E o preparador de goleiros que vai assumir o lugar do Tafarel é o Mauri. Sim, que era do Corinthians. Que era do Corinthians. Então o Cássio vai ser titular. Você já ouviu essa notícia? Já. Então o Cássio vai ser o titular da seleção. Onde você ouviu essa notícia? Gurian, hoje eu ouvi essa notícia. Então, essa notícia eu já tenho desde a semana passada. Porque ele é de Jataí. Mas você tinha falado isso aqui. Sudoeste e Goiás. Mas eu li isso hoje, mas você tinha falado isso aqui. É verdade. É que eu estou espalhando. Entendeu? O Mauri é de Jataí. Uma cidade do Sudoeste. Eu tenho muitos amigos lá. O Marcos Huerta, da Cativa FM, Jean Borges. O Eric Maravilha, que inclusive é palmeirense. Hoje ele falou. Eu assumo aqui. O Palmeiras é o campeão brasileiro. Imediatamente os caras falaram assim. Tem 19 clubes do Campeonato Brasileiro. Feliz da vida. Porque é aqueles caras que quando banca um time, dá o adversário. É. Então, é tipo o cara lá do Popó lá que fica bancando. Aposta que você vai perder. Dá o WhatsApp novo aí, Carlos. 9-65-71-0800. Isso. Olha lá. Gabriel Pinhatari Buzo. Fala, tio Marcelo. Vai, Corinthians. Aí, Marcelão. Pinhatari. Sobrinho, sobrinho? Esse é sobrinho lá de Timburi. Pinhatari. Timburi. Onde fica Timburi? Timburi fica na região de Ourinhos. Tá. É. Noroeste do estado. Noroeste do estado. Sabe quem é de Timburi? O Dirceu Cabral. Dirceu Cabral. Dirceu Cabral. Que era tratado de senhor São Paulo um período. Era setorista do São Paulo na época de Gazeta Esportiva. Era ele, o Tuca Magalhães, falecido. Sabia muito de São Paulo. Chico Penacova. Que falava que ele tinha horror a sabonete. Mas, coitado. O Chico era um cara doce. O Tuca Magalhães era um cara maravilhoso. E agora ele vai falar todos os moradores da porra de Timburi. Quer ver? Mas não são muitos. Não, não, não. Tem por três minutos. Deve morar com uns dez caras lá. É. Parece que aumentou um pouquinho. Doze. Timburi. Timburi se atravessa a Timburi numa ligação. Uma cidade de primeira. De primeira. Puxou a segunda e acabou a cidade. Timburi tinha uma história engraçada. Brincava com o de seu. Porque o estádio é pra três mil pessoas, mas tem mil e duzentos habitantes. É uma cidade que pensa no futuro. Pensa no futuro. Um grande beijo pro Gabriel. Grande sobrinho. E esse probleminha de ser corintiano também. Angela Márcio Gandeline. Ela também tá assistindo a gente. O Lucas Simões. Galera também tá assistindo pelo Facebook. Bacana. Gurian, e o ímãs e meia aqui, a galera começa aqui, entendeu? Ó. O São Paulo acertou na contratação do atacante Calazans do Fluminense. Ela tá perguntando aqui. A Daniela Regina. É o menino. Vinte e dois anos. Aliás, consertando a informação. Quer dizer, menino? Vinte e dois anos, pô. Tá bom, tá bom, porque bem pro pó de arroz, pro time do... Ó, vinte e dois anos, o Ronaldinho já era quase bicampeão do mundo. Então, a informação que não chega, eu cobrava do Raí agora, é que se esse jogador não saísse agora, no fim do ano, sairia de graça. Então, ele vem pro São Paulo e tem uma negociação envolvendo 30% dos valores, em termos de, diante de um perigo e tal. Então, tá mais claro a notícia agora. Mas, o Brenner vai sim, e vai ser bom pro Brenner. Porque o Brenner tá sem espaço no time do São Paulo. Gozado. Eu, sabe que, vendo o Brenner, achava que o Brenner ia virar primeiro que o Anthony, primeiro do que o Elinho. Virar... O futebol é engraçado, né, carreira? A verdade é que o Anthony chegou atropelando todo mundo, né? Mas, você lembra do Brenner? O Brenner, o próprio Elinho. A Elinha era mais. Mas, o Anthony chegou, o Anthony é um baita jogador, né? Sem dúvida. O Anthony é um canhotinho ali, sabe? Em alguns momentos, ele me lembra até o rival do cara. É, o Anthony não deve jogar amanhã contra o Bahia, nem ele, nem o Hernanes. O Hernanes, porque não entra nessa bendita forma física, né? Tem que explicar. E o Anthony, 18 jogos seguidos. Então, mas aí você vai entrar... Aí a gente volta na minha teoria, que eu usei aqui o nome do tal do Christian. Baita jogadoraço. 39 anos. Responsável pela... Um dos responsáveis, né, pelo título do Santo André da A2. 39 anos. Tá? Ganhando um salário. Não interessa ficar falando o quanto aqui. Tá? Assim, mas não dá pra comparar. E o cara jogando... Veio de uma sequência de jogos absurdas às 11 da manhã. Eu acho que... Acredito que tenham sido uns 8 ou 10 jogos às 11 da manhã. Aí você... Macarrão no café da manhã. Aí você ouve isso daí do... Todo mundo tem essa referência ao Hernanes, o quê? Que ainda não entrou em forma. Que ainda não entrou em forma. Porra, gurinha. Vai entrar em forma quando? Até quando o São Paulino, tá? Vai ser assim... Vai falar assim... Porra, aí, aí... Ele é um gênio. Ele é isso. Ele é... Porra, cara. Então, agora diz que ele está bem fisicamente, suporta mais a falta de ritmo, faz ele se cansar mais depressa, ele tem que ser substituído. Então, aparecer tomando vinho na semana da final do campeonato, ele apareceu. Mas vinho não faz mal. Opa! De jeito nenhum. Ó, eu vou falar uma coisa pra você assim, ó. Romário foi o mortilheiro que eu vi jogar. Eu não vi o Pelé. Então, depois dele foi... O Romário fez mil gols. O Romário não bebe. Gosta da noite, mas não bebe. Curioso. E não fuma. Diferente do Ronaldo Fenômeno, que fuma. É, então, eu ia chegar nesse ponto. Uma das características que prejudicaram muito a carreira do Ronaldo Fenômeno foi fumar e beber, entendeu? E comer. É, comer também. Aliás, comer de tudo. O cara gosta de tudo. Uma variedade de animais aí que é uma beleza. O carnape, o ângulo. O Ronaldão mais gênio, cara. Olha lá, o Polaco mandando aqui pra gente. João Polaco de Curiçá. Boa noite a todos do Futebol Mais Debate. Acho que a opinião sobre os lances do futebol vai muito além da razão. Uns têm um jeito de ver o lance e outros entram a paixão pelo clube. Outro agente de má fé. Este VAR não tem critérios. Um manda expulsar, o outro faz vista grossa. Tá estranho. Não, gente. Estranho. Não é o VAR que expulsa, gente. Pelo amor de Deus. O VAR é imagem e referência pra tirar a dúvida. A decisão final é do árbitro. Ele vê a imagem pelo VAR. Sempre deixando claro. Eu falei isso semana passada. Ele fala... É um assistente de vídeo do árbitro. Foi duro mesmo. Eu tenho que expulsar. Esse cara tava dando um vejo. Amarelo, mas eu tenho que expulsar. Eu disse, hum, expulsei, mas não era pra tanto. Não, vou voltar atrás. Não é o VAR que expulsa, é o árbitro. A palavra final, a decisiva do... O árbitro tem até o direito de dizer, não quero, não preciso. Não preciso. Tô na dúvida. Vai lá, viu? Agora, eu quero ver um árbitro falar que não preciso. Assim, mas falando pra todo mundo, porque eles falam por aqui. Aqui deve falar, não quero. É porque a comissão que tá vendo a imagem já diz, olha, esse lance, embora suscite dúvida, pra nós não ficou, porque nós já conferimos aqui, não teve impedimento. Quer checar? Ah, não, se vocês tão falando isso, eu prossigo. Ah, vocês tão em dúvida, tá? Putz, eu também fiquei... Roda a imagem lá no cantinho. É assim que funciona. Ó, ó o chorão aqui. Sidney Nonato, né? Aliás, ele é um dos maiores clientes da pizzaria Trípoli. Maior do que eu digo, porque ele é grande pra caramba. E quando vai lá no rodízio, ferrou, meu. O cara é o seguinte, já tem... Já tem o... Aí ele come umas 20 pizzas. Já tem o páreo? É, ele é... Ah, mas não, ele sai ganhando de você, Gurão. Meu, mexe o saco aí, porque eu não ganho nada. Eu vou mexer o saco aqui. Capricha, vamos lá. Vai concorrer, vamos ver o que que vai acontecer, ó. Isso porque também, ó, pra você aqui, ó. Hoje tem esse kit especial do Coringão aqui, hein? Também. Eu faço isso, já pensou se o cara ganha? Aí ferrou, vou ter que abrir todos os outros nomes aqui pra galera, entendeu? Mas você tá com tempo, até as seis da manhã. Carreiras, dá pro Timão ganhar no Maracanã do Fly e derrubar o Abelão? Bom, primeira coisa, não tô preocupado em derrubar ninguém, tá? Mas eu vou falar, vai ganhar do Flamengo, tá? Mas essa torcida do Flamengo também... Ele é do Vila América. É que nem o Felipão no Palmeiras. Você sabe que tem palmeirense que não está feliz com o Palmeiras. Melhor campanha no Libertadores, líder no Campeonato Brasileiro, vai passar com o pé nas costas pelo Sampaio Corrêa, mas tem palmeirense enchendo o saco. Marcelo, tem ou não tem? Tem, mas eu acho um absurdo também. Então, pô. A 90% da torcida está fechada com o Felipão, e eu sou um deles. Agora, os 10% do amendoim... Não é nem 10, mas tem... Agora, você sabe que o Palmeiras, se a gente for fazer uma literatura sobre o futebol, aí vai ter um capítulo lá sobre psicologia da torcida do Palmeiras. Especial, o capítulo chamado Celso Rotti. Liderando o campeonato, disparado. A torcida começou a botar fogo em cima do cara. Você lembra disso? Lembro. Eu fiz matéria em cima disso. Pegou com botar o fogo, botar o fogo, botar o fogo. O Palmeiras foi rebaixado naquele campeonato. O Palmeiras era ali... A passagem já não era mais o Rotti, quando o time foi rebaixado. Hã? Não era mais o Celso Rotti. Não, mas era o time dele, cara. Era o time dele. Tiraram o... O Gurian, aconteceu uma coisa tão louca naquilo ali, que a gente fala assim, meu, como é que você compreende isso? Era o Lever Coupe, o técnico. Então, mas o Gurian, fala... Mas quem que veio? Não, na verdade, o Lever pegou do Luxemburgo, né? Foi o Luxemburgo que preparou, montou o time. Aí o Wagner Lov saiu... Não, o Wagner Lov... Não, o Luxemburgo é o segundo rebaixamento. É, o Luxemburgo foi já do segundo rebaixamento. Esse que você está falando foi de 2002. É, o do primeiro. Isso do Celso. É, é que era uma campanha e de repente começaram uma campanha para derrubar o cara e o cara liderando o campeonato. Falaram, mas como é que explica isso? Eu, sinceramente, não consigo entender. Mas aconteceu quando o Jorginho Cantinflas era técnico, encheram tanto saco para trazer o Murci, competentíssimo, muito honesto, extremamente trabalhador, amigo do atleta, leal, bom de vestiário, mas não deu a mesma química com o Murci, que estava dando com o Jorginho. Então a torcida, às vezes, ela mais atrapalha do que ajuda. É, mas no caso do Jorginho... E nesses dois casos do Palmeiras, ela atrapalhou. Do Jorginho era uma indecisão o seguinte, era um interino, né? Daí vamos manter o interino, ou trazer um técnico tricampeão brasileiro. Mas o interino está dando certo. Mas ele estava muito bem, né? O interino estava muito bem. É, pô, repetitiva. No caso do Jorginho. Sim. Muito bem, inclusive. Aconteceu isso com o Eduardo Amorim, aconteceu depois com o próprio Carilli, aconteceu com o Oswaldo Oliveira em duas oportunidades, aconteceu com o Carlinhos no Flamengo, aconteceu com o Thiago Largue recentemente, aconteceu com o Helman lá no Internacional. Carlinhos, que inclusive é o cara que tirou o... Ah, meu Deus do céu. O que? O centroavante do Flamengo, Adriano, de lateral esquerdo. Adriano é o Imperador. E botou ele de centroavante. É. O Carlinhos fez isso. Olha lá o telespectador. Jorge Neumann está dizendo o seguinte, a questão é tirar o Felipão e trazer quem? Exatamente. Pô, matou. Matou. Não, e gozado que antes do Felipão chegar, era o pedido da torcida. Mas continua, eu acho, Guria. Continua. O problema é essa 2, 3, eu falei 10%, falei muito. Mas continua. A torcida do Palmeiras gosta muito do Felipão e acredita muito que o Felipão vai trazer um título da Libertadores. Mas está que nem no país, né, Carreiras? O homem levou 55 bilhões de votos. Mas tem uma meia dúzia de 3 ou 4 aí. Que faz barulho. Tem a mulher que dá a cotovelada lá no Senado, tem a outra que chuta a garrafa. Olha, sem comentar. Se eu começar a falar de política aqui, eu vou arrebentar uns 3 aqui. Bom, então vamos dar uma parada na conversa por um breve intervalo. Já, já a gente retorna. Guardalemos. Não, não. Olha, Guria. Guardalemos. Eduarda Lemos. Do Guarujá. Desculpa, pessoal. Aqui tem a porra de um traço no nosso TT. Ele é do Guarujá e está dizendo. Felipão assume a seleção brasileira depois do Tite. É um assunto que nós vamos falar depois do intervalo. Isso. Porque tem a questão Neymar. Traz ou não traz, já chegou. E eu digo só o seguinte. Passarinho que come pedra sabe o bico que tem. Até já. E o Futebol Mais Debate está de volta. Antes do intervalo, falamos de seleção brasileira que se apresenta amanhã com o Neymar não mais capitão. E eu dizia que passarinho que come pedra sabe o bico que tem. E aí está todo mundo criticando o Tite. Eu digo o seguinte. O Brasil hoje vive uma carência técnica muito maior do que o seu tamanho. Então não dá para... Não é que nem 70, amigo. Que você... Não leva o Rivialino, mas tem o Gerson, tem o Paulo César Caju, tem o... Não é que nem 70, não é que nem 82. Ah, mas não leva o Zico. Não leva o Zico, mas você leva o Tita. Você leva não sei quem. Ah, não é que nem... Não é assim. Não é assim. Os brasileiros hoje, embora muitos na Europa, não tem nenhum brasileiro protagonista. Tem carreiras? Ah. Tem, doutor Marcelo? Não tem. Nós temos o Liverpool. Bom jogador. Protagonista, protagonista. Pô, você está de brincadeira. Protagonista. Que carrega o time. Que fala, joga aqui que eu resolvo. Não tem. Não, o Firmino hoje está numa importância para o Liverpool grande, viu, meu? Firmino, Firmino hoje é importante lá, viu? Tá, tá bom. Mais um, então. Mais um. Tem tantos? O goleiro do Manchester City. Pronto. Pô. Pronto. Tá lá. Então, os caras ficam criticando a convocação do Tite. Ah, eu acho que não tem que levar o Daniel Alves. Tá bom, vai levar quem? O Rafinha que acertou com o Flamengo? Porque não acertou mais com o Bayern? E já está com 34 anos? O Fagner, que vocês vivem dizendo que é violento? Não, o Fagner é sim, mas a questão do Diego Alves, assim, que ele tem bola ainda. Então, eu não vi nessa convocação do Tite nenhuma aberração. Ô, esse cara não... Tá, foi aquele, mas se não fosse aquele, fosse outro, ia ficar do mesmo tamanho. Ó, Tiago Silva e Fernandinho, desculpa. Já era, faz tempo para mim. Não tinha... Aliás, a Copa de 2018 já tinha feito uma renovação. Esse foi um erro do Tite. Ele tinha que vir forte. E outra, estão dizendo que o Tite, é o caso do Marcos Godoy, estão dizendo que o Tite montou uma seleção pensando no emprego dele. Não é para... Gente, para, pelo amor de Deus. Copa do Mundo, é daqui a três anos. Daqui a três anos. Tem cara que ainda vai... O Antony vai ser um Antony diferente daqui a três anos. Elinho, Pedrinho... Gustagol. Rodrigo, Gustagol, Tadeu, que está no Goiás hoje, o Michael vai ser outro, o Guerreiro já não vai estar... O Nonatinho, quem sabe o Nonatinho? Entendeu? Tem muitos caras que estão jogando hoje, que não vão estar jogando mais, e outros que estão aparecendo agora vão estar encorpados de uma outra maneira. E outros que ainda nem apareceram. É só você ver, por exemplo, um Palmeiras, que disputou com o Cruzeiro. Aliás, parabéns, Palmeiras, categoria de base, está dando um show. Foi campeão brasileiro, sub-20. Deu um show, uma partida espetacular com o Cruzeiro. Então, tem muito menino que ainda vai aparecer ali, que até 2020 vai ser... 22, perdão. Vai dar uma outra... O futebol é momento. Agora, na opinião do Tite, tá? Na opinião do Tite, é essa seleção que lhe dá confiança. E é claro que ele tem que pensar no emprego dele. O que significa ele pensar no emprego dele? Significa ganhar. Ou você não quer que a seleção brasileira ganhe? Ou você quer fazer laboratório agora, para 2022? Não existe isso. Ó, Gurião, eu vou te falar. Eu discordo. Eu discordo. Porque é o seguinte, tem jogadores aí na seleção brasileira, que significa o seguinte, se forem campeão da Copa América, vai ser prêmio de consolação. Prêmio de consolação para quem tomou de 7 a 1 em casa, vá para a casa do... Sabe? Tá, mas não foi o Tite que tomou de 7 a 1. Não foi o Tite que tomou de 7 a 1. Mas foram os mesmos jogadores, Gurião. Foram os mesmos jogadores. Mas de jeito nenhum, gente. A gente tá falando de alguns... De jeito nenhum. O Alisson era o goleiro de 2014? Não, mas escuta, o Alisson, mas a gente tá falando de alguns jogadores aí. Que bichão, não dá, cara. Fernandinho, duas Copas, o cara não tem jeito. E o cara tá de novo na seleção. Mas é uma questão de confiança, gente. Tá dizendo aqui o Marcos Godoy, por exemplo, que Copa do Mundo não se planeja em um ano. Não se planeja em um ano e não se... E você pensa em três, mas você começa a... Gente, presta atenção. A Copa América, daqui a 50 dias, já acabou. Não se fala mais nisso. Aí, você vai pensar em eliminatórias. Serão 18 jogos. Você tem 18 jogos, mais uns 10 amistosos. Serão 28 jogos pra você preparar uma seleção com um treinador que já jogou uma Copa do Mundo. Então, não vem com essa história de montar um time agora pra ganhar a Copa América, projetando aqui 2022. Isso também não existe, Carlos Alberto. Eu já acho o seguinte, cara. Eu já acho que a Copa América é um torneio caça-níquel. Não representa nada. É um torneio que prejudica campeonatos. É um torneio só pra deixar a FIFA mais rico e a CBF. Prejudica pro calendário, é idiota. Tá? O calendário é idiota. Você já sabe quando vai ser a outra Copa América? Como é que você planeja um campeonato que vai ter nove rodadas? E aí você para o mês. Você faz um planejamento claro, você tem um calendário decente, você planeja o campeonato pra depois da Copa América. Então, não é a Copa América que arrebenta o campeonato. O campeonato é que tá na hora errada. Mas aí você vai apertar o campeonato brasileiro no segundo semestre. E aí os times que estão jogando a Libertadores, a Copa do Brasil, faz como? Joga aqui em data. Porque você tem muita competição, cara. Você tem o regional, você tem a Copa do Brasil, você tem a Copa Sul-Americana. Eu sou muito prático. Você tem a Libertadores da América, você tem o Campeonato Brasileiro, você tem cinco. Então vamos lá. Cinco competições longas. Vou na sua. Cinco competições longas. Vamos na sua conta, tá? Vamos na sua conta. Seis meses são vinte e seis semanas, tá? Seis meses, vinte e seis semanas. Vamos tirar quatro semanas dezembro. Então a gente teria vinte e duas semanas. Tira oito, mais quatro pra pré-temporada. Vinte e duas semanas. Não, não, não. Tô falando do segundo semestre. Tá. Que pré-temporada, segundo semestre? Não, eu... Você teria... Não, não, não. Eu tô te dando a conta que você quer... Você quer enfiar o Campeonato Brasileiro no segundo semestre. Não, eu não quero enfiar o Campeonato no segundo semestre. Mas então como é que você tá falando que... Gente, gente, não dá pra jogar cinco competições com... Mas então, mas aí anula, não faz as outras competições? Como é que faz? Gente, não dá, não dá. Aliás, você não vai jogar cinco esse ano. Você vai jogar seis. Porque você tem que incluir também no calendário a Copa América. Concorda? Sim. Mas o Gugu... Ô, Gugu, ótimo. Ô, Gugu, já tá claro. Foi isso. Priscas eras, Gugu. O ano passado, o ano passado já foi falado, já que esse ano seria um ano apertado para alguns times, tá? Infelizmente, os times que têm mais sucesso, realmente, esses times que cedem mais jogadores da seleção, esses times acabam sendo prejudicados. Paciência agora. Faz parte do sucesso deles. Tem time que não tá nessa situação. Nem sempre o que faz mais sucesso cede o jogador para a seleção. Então, mas essa situação... É que às vezes também o time faz muito sucesso, mas o jogador que faz sucesso no time dele vai para a seleção paraguaia, por exemplo. Tem esse lado. É. É muito bom o paraguaio. Mas nós temos aqui um meio... No caso, o meio campo, o Bruno Henrique merecia uma... Ah? Né? No caso do meio campo do Palmeiras, merecia uma... Então, mas aí eu vou... Leva o Bruno Henrique e tira quem? Eu tiraria o Fundo. É, e o Fernandinho. Ah, tá aí. Mas é que é a questão. Não, não. Estou concordando com o Carreiras. Mas eu vou mais longe. Primeira coisa. Eu não levaria... Eu... O Bruno Henrique está muito bem no Camargo Brasileiro. Sim. Mas fez um Campeonato Paulista xoxo. O Carreiras. Aí... É o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele está jogando muito bem. Ele já jogou muito bem ano passado. Então, é um bom jogador. Só que você tem o Felipe Melo muito melhor que ele. Eu levaria o Felipe Melo, que se você quer ganhar competição, você tem que ter aquele jogador que vai meter o dedo na cara dos caras. É, a seleção não tem esse cara, hein? A seleção não tem um dono da seleção. Não tem. É tudo jogador. Está só cordeirinho. Tá? O Neymar, ele só é aquele cara que se diz o todo dono da bola fora do campo. Dentro do campo, ele é um cordeirinho que fica se jogando no chão. É, porque historicamente a seleção brasileira sempre teve caras assim. Volta a 1958. Quem era assim? Tinha Didi. Tinha Zito. Tinha Djalma. Só para citar três. Aí você vem para os anos 70. Tinha Piazza. Aí continua esse time. Tinha Pelé. Tinha Gerso. Aí você vem um pouquinho mais adiante. Quem que metiu o dedo na cara do Sócrates? Fala. Olha que o Sócrates era um cara educado. Mas isso não adiantava que o cara vinha levar uma com ele. Não, porque aquele tamanho do dono, ele metia aquela braçadeira de capitão e vinha. Aí a gente veio ter... Pois teve Dunga, teve Mauro Silva. Aí, ó. Sempre caras que o Brasil hoje é... Qual é a nossa personalidade? Todos bons rapazes. Todos, todos. Todos meninos bons. Isso aí você... Aí você vai falar o seguinte, o cara tem que dar um pontapé para ser expulso. Ele não é porque ele sabe que, pô, olha, aí eu posso perder o próximo jogo. Então, é isso que está a seleção brasileira. Por isso que a gente saiu da Copa, entendeu? Porque se o Fernandinho tivesse dado no meio do Belga, né? A gente estava na Copa até hoje. Exato. A gente ia poder ter até perdido para a França. É, mas aí o Felipe Melo já carrega também a Copa de 2010. Ah, se naquele jogo contra a Holanda, se ele não falha na subida. Ô, o César. O cara que deixou cruzar. O outro que deixou chegar na jogada. O Felipe Melo é uma das maiores injustiças da história da seleção brasileira. Ele teve 22 jogos com a seleção brasileira e ele perdeu esse jogo. É. Não chamaram ele depois mais para a seleção. Ele ganhou título em tudo que é time que ele passou. Já ganhou no Palmeiras também. Ganhou na Turquia, ganhou na Itália, ganhou no Palmeiras. Agora, por que ele está jogando bola com o Felipe Onqueto? Por quê? Porque tem um técnico que sabe entender o cara. Agora, coloca o cara no lugar dele. Agora, os outros técnicos que passaram pelo Palmeiras não sabiam fazer isso. Agora, um técnico da seleção brasileira que se nega a levar um jogador como o Felipe Melo por causa de um histórico irreverente dele, significa que não é um fodão das galáxias. E aí, se você for voltar no tempo, a seleção brasileira perdeu naquela questão do Renato Gaúcho, que ele estava salvando o Leandro. O Leandro estava beritado e ele empurrando o Leandro para o Leandro não ser punido. Então, ele passa o Leandro para o outro lado do muro e fica ele a Renato, que não tinha ninguém para ajudar a pular. O Romário, que fez xixi na cabeça de hóspede, em concentração. Aí, tinha aquela pecha, aquela pecha, não chama, não chama, não chama. Aí, tiveram que chamar e é só aí que o Brasil se classifica na base das almas contra o Uruguai no Maracanã e parte para a Sepenta. Gol dele, dois, aliás, tivemos de passagem. Então, gente, jogador de futebol não é Frei Franciscano, não é Madre Tereza de Calcutá. Não é Irmã Dulce, não é Frei Galvão, para dizer alguns. Não é Padre Donizete, entendeu? Ô, gurinha, ô, gurinha. E outra questão, aí a gente já cai na questão do Neymar. Você levaria o Neymar ou não? Pelo que ele fez? É o tapa na cara do... Sinceramente, não. Seria a competição ideal para dar uma chacoalhada, uma competição... Se o Brasil ganhar ou não ganhar, não vai fazer diferença nenhuma. Esse papo de que o Tite caia se perder a Copa América no Brasil, balela, pessoal. Esquece, esquece. Na verdade, ali está todo mundo já construindo o seu caminho para tirar o time de campo. Eu acho que ganhando ou perdendo, o Tite já deve ter alguma coisa acertada lá fora. Porque ele tem um histórico muito bom de resultados com o Corinthians e técnico da seleção brasileira. E até estão dizendo que a saída do Silvinho para o Lyon já é uma sensação de que... Não, não só isso. O Edu também está indo para o ar, se não... Sim. O Tafaré vai não sei para onde... Qual é a razão, então vamos lá. Qual é a razão do Tite ficar com o negócio tudo desmontado? Então, não sei. Sei lá. Então, eu acho que deve ter alguma coisa. Então, assim, este campeonato seria... Essa Copa seria ideal para a punição ao garoto, ao garoto, ao menino. Mas vem cá, se é uma competição tão fraca e não vale nada, é a mesma coisa para o seguinte. Vai ter um puta baile, vão tocar lá, ó. Os Rolling Stones vão abrir, os Beatles vão fechar. O Pablo Vittar vai estar no meio, que o Carreiras também é fã, entendeu? E aí, você... Pô, eu quero ir nesse baile. Não, você não vai. Aí é uma punição. O que vai ter? Ah, vai ter lá no Quintal do Marcelo, que é palmeirense, mas bota lá o... Com todo respeito. O Avental do Corinthians? Vai ter o quê? Ah, vai ter uma vitrolinha lá tocando o traje. Ah, então, esse aí eu não vou. Mas na outra semana, aí ele vai fazer um puta churrasco. Ah, esse eu quero ir. Não, então nesse você não vai. Então, se é uma competição de M, não vai punir ninguém. Mas, não, o Gurião, para o Neymar ficar fora de uma seleção brasileira, para ele isso lá fora, cara, isso daí frustra muita coisa para ele. Vale milhões isso para ele. Mas aí nós vamos cair naquela questão da carência que eu falei há pouco. Se tivesse mais uns dois, três caras perto do futebol do Neymar, você poderia fazer isso. Mas hoje o Brasil está tão fragilizado, taticamente, que se você tira o Neymar, você não vai punir o Neymar, você vai punir a seleção. Desculpa, Gurião, na boa, não vejo assim não, cara. Eu acho que o Neymar é um jogador cai-cai. Eu acho que a seleção brasileira, o Tite foi campeão do mundo com um time de qualidade técnica, acima da média, óbvio. Mas podemos dizer ali que eram alguns jogadores nota 8,5, né, por aí. E ele foi campeão do mundo com um time assim. Então não é bem assim. A questão não adianta você falar assim, ah, qual é, o Neymar é nota 9, tá? O Neymar é nota 9. Legal, só o Neymar nota 9 e os outros aí, então eu acho que... Mas o Carreiras, eu tenho horror essa expressão, eu falei, mas eu sou obrigado a usar, me perdoem. Eu disse isso aqui no programa passado. Quando o Cruzeiro foi campeão do Brasil, ele tinha um elenco nota 7,5. Então saia um 7,5, entrava um 7,5. A força do conjunto é o caso do Palmeiras hoje. O Palmeiras não tem nenhum super craque, mas tem um monte de caras no mesmo nível. Então saiu um, entra outro, o padrão fica mantido. O Corinthians foi assim na época do Tite. E todo time que mantém esse padrão, o Brasil já não tem isso. O Brasil do Neymar para os outros... E olha que se você... Eu vou voltar àquela questão, mas eu já falei também. Já faz uns dois anos que eu venho dizendo o seguinte, o Neymar hoje é mais assunto fora de campo do que dentro de campo. Até cito a Fernanda Montenegro. Você não vê falar assim, a Fernanda Montenegro estava numa balada, com um copo de vinho na mão, você fala, poxa, ela foi indicada para o Oscar. Nossa, você viu o desempenho dela, eu chorei naquela... Guria, o Brasil é mais importante que o Neymar. Você vê falar assim, pô, ele arrebentou lá no Tuca. O Neymar, você não vê ele falar, você vê falar do Neymar negativamente. Ele bateu no carro ou caiu em campo, ou estava comprando uma mesa nova de sinuca, uma mesa nova de baralho, trocou de barco, trocou de helicóptero, mudou de namorado. Então você fala mais do Neymar hoje fora de campo. E a galera está mandando separar aqui, chega de Neymar, o pessoal no grupo aqui ficava, chega de Neymar, porque o Neymar é inseguro. E o que é que é seguro? Blindatec. Boa noite, Carreiras, boa noite a você que assiste o Futebol Mais Debate. Eu estou aqui com o Jabur, da Blindatec, que separou uma oferta incrível, lembrando que aqui na Blindatec tem feirão de seminovos e é essa semana toda. São mais de 150 seminovos, todos eles revisados e com garantia. Eu separei uma delas, é o Mini Cooper 1.6 com câmbio automático, baixa quilometragem, o ano dele é 2011, de R$ 47.900, por R$ 39.900, é imperdível. Vem correndo para a Blindatec. Ó, 39 pila um carro desse, está de brincadeira, Jabur. Não está errado, não? Ó, viu, hein? Jabur, pô, está querendo vender mesmo. Então, pessoal, já sabe, olha que dica legal da Blindatec. Blindatec. E eu sempre falo aqui, é legal repetir, pessoal, que carro blindado, sempre que, ah, tem que comprar carro blindado novo, tem que comprar carro blindado zero. Negativo, isso já foi. Isso era há 10 anos, você poderia ter isso, porque existia algumas dúvidas em relação à qualidade das blindagens. Isso mudou demais, pessoal. O cara vendia o carro porque a blindagem me perdia. É, é isso, desvalorizava o carro. Hoje em dia, ó, você comprar um carro usado, uma blindagenzinha revisada, é um baita do negócio. E aí, te dá uma tranquilidade no trânsito, que só quem tem carro blindado, para entender isso que eu estou falando. Então, fica a dica aí da Blindatec para você. Vida, minha amiga Astrid Fontenelle, que só não sofreu no trânsito, porque anda aqui com carro blindado. A Astrid é a famosa gibi. Tem mais tatuagem do que não se dá para você ler uma história. É você que está dizendo. Não, eu não. O Beto Ora. O Beto Ora fala assim, a Astrid é um gibi. Aliás, mulheres na comunicação, você tem perfis interessantes. Pouco. Estava falando da nossa amiga agora há pouco. Mas vamos lá. Então, Neymar Assonde encerrado, o telespectador pergunta a respeito do Dudu. Tinha espaço nesse grupo do Tite? Dudu? Um jogador diferenciado. Eu também já falo, defendo o Dudu bastante. Um jogador diferenciado para dar uma quebra de esquema tático. Você vai falar assim, quem ali tem um estilo de jogo parecido com o Dudu na seleção? Sabe? Não dá, cara. Eu vou te falar, velho. Eu vejo, por exemplo, jogadores como o Ilha. Sabe? Não dá mais. É um bom jogador, mas assim... Não, ele nem foi chamado. Não, eu estou usando exemplos. Eu estou usando exemplos. O Coutinho vem na mesma tocada. Sabe? O Coutinho está jogando um monte de fera lá no Barcelona. E está... Sabe? O que está fazendo de destaque? Você fala assim, qual é o destaque? Entendeu ou não? Está de brincadeira. Entendi. Quem não entendeu foi o Caio que quer saber. O que... O que você está pedindo? Você está pedindo o Dudu, o Felipe Melo. Meu Deus, ele está dizendo. É o Caio aqui. É o Santo André. O Caio, se você acompanhasse o futebol mais debate há bastante tempo, você ia... Você foi o único que que comeu aqui. Você ia ouvir aqui, Carlos Carreiras, pedindo o Felipe Melo no Corinthians em 2011. Em 2011, eu pedi ele no Corinthians, o Felipe Melo. Por causa que eu falava essa injustiça da Copa, porque ele é um baita jogador. Em 2011, eu pedi o Felipe Melo no Corinthians por causa disso. Eu sempre gostei muito do Felipe Melo. Esse lado irreverente dele é outra história. Mas isso daí é a cara do Corinthians. Ele é maloqueiro. É o tipo do jogador. Você imagina a Ralf e o Felipe Melo no mesmo time. Nossa, que delícia. Você está de brincadeira agora. A defesa do Palmeiras só tomou um gol. Aproveitando a entrada no assunto do Palmeiras, só tomou um gol no campeonato. No campeonato paulista também. Muito poucos gols. Então, assim, quem que é o chilefão disso tudo? É o Felipe Melo. Então, quando o doutor Marcelo defende um pouco o Bruno Henrique, que eu acho um bom jogador, tá? Mas, assim, só que, cara, aí falta a personalidade. O Bruno Henrique é um goleiro Ronaldo no time, entendeu? Aquele cara que tem uma qualidade técnica, né? Uma qualidade técnica que não era superior a todos, mas, né, o que que ele tá... Só falta o Carlos agora tirar a mão do bolso e transmitir o Palmeiras na trilha. Não, não, isso não. Vai resolver já dois problemas. Olha, pessoal, entrando no assunto do Palmeiras, daqui a pouquinho vamos falar um pouco aqui do jogo e depois a gente vai falar um pouco desse negócio da briga do Palmeiras com a Globo aí. É, tá quase acertado. Por falar em briga, não vai chegar a esse ponto. Vamos colocar os gols no ar do Palmeiras aí. Vamos começar soltando os gols aí. Ainda não iniciou a discussão pra renovação de contrato. Não sei se o Palmeiras tá esperando dar uma quedinha de produção pra conversar, mas, ó, não vai... O Felipe Melo não cai de produção, não, hein, Alexandre Matos? Não, não cai, não, não cai. Não cai. Mas ele fica. Hã? Olha, veja bem, o Palmeiras não tem problema de dinheiro. Só que a Crefisa parou de ajudar, certo, doutor Marcelo? Carreiras, não parou. Não? Não parou. Qual foi o último jogador contratado pela Crefisa, doutor Marcelo? Ah, Carreiras, tá de brincadeira. Então vou falar pro senhor. Lucas Lima. Não, mas o que eu quero dizer pra você é o seguinte. E esse gol aí tava impedido ou não tava? Não teve necessidade de contratar um jogador até agora pro Palmeiras. Tá bom, tá bom. A hora que a direção pedir, o técnico pedir, pode ter certeza... Por lugar, o Ricardo Goulart, que tem esse problema sério... Então, e nós tivemos a sorte, né, coitado do Ricardo Goulart, mas o Zé Rafael vem jogando muito bem, né? Então ele entrou muito bem no time e supriu aí agora... Zé Rafael, Marcelo, um baita jogador. Baita jogador. O Zé Rafael é um dos... Você vê muito meia-esquerda, canhoto, com a característica de alguns meias-esquerdas do passado. O Zé Rafael... O Zé Rafael, sabe quem ele lembra? Ele só falta chutar um pouco mais forte, cara. Ele lembra esse jogador que agora é técnico. Aliás, tá uma bola. Você vê ele... Quem viu o Roberto Cavallo jogar? Eu vi. E ele... Você racha o bico, você fala, meu, não é um cara, né? Você sabe por que é o Roberto Cavallo, né? É, porque ele chutava pra caramba. Muito forte. Entendeu, né? Muito forte. Não, mas ele era o meia-direita. Chutava muito forte. Chutava, passava bem, era o meia-direita, pô. Aquele time do Vitória lá que foi vice-campeão brasileiro, o cara era o manda-chuva, né? O Cavallo. É? Xamuzca. Não, não. Jogando. Ah! Ô, que o Dida era o goleiro, pô. Sim. Foi o Dida, Vampeta, Roberto Cavallo. Não, o Edilson não tava. Tava. Nesse time do Vitória? Fazia parte. Ô, meu grupo, vamos me ajudar aí, hein? Vamos me ajudar aí, ó. Edilson do Prêmio, Auto Shopping. O Verdão arrancou para o título, é isso? É isso, Marcelo? Concorda? Título. Mas vai parar um mês agora, não vai quebrar, não? De forma, vou quebrar. Não tá arrancando muito. Essa é uma boa pergunta. Tivemos 15 dias pra treinar, o resultado tá aí. É, tivemos. Essa é uma boa pergunta. Gostei, gostei. Comissão técnica agora, doutor Marcelo, é comissão técnica, viu? Oi, Duanho. Olha aí. Felipão, meu, Turra, Carlos Pracidele. Não, não, vai. Vamos falar, mas esse um mês é perigoso, né? Vamos lá, você acha que esse um mês pode ser prejudicial para o Palmeiras, por exemplo? Analisando o momento agora, sim. Por quê? Nós estamos numa excelente fase, um excelente momento. Claro. Então, essa parada, evidentemente que... Quem tem a perder, o time tá bem, né? É, o time que tá bem. Então, quem tem a perder, é o time que tá bem. Quem tá mal, tem o que? Nós poderíamos manter isso ou não. Agora, quem não está bem, pode crescer, né, Guriano? Exatamente. Ah, mas você... Aí vai recuperar jogador de lesão, no caso do São Paulo com o Lisieira, que fica parado. Mas o Palmeiras também pode trazer algum jogador aí. Tem o Goulart em cima dessa questão do joelho, que teria tirado dele o médico do Palmeiras. É, então, essa notícia do Goulart não é muito boa pro torcedor do Palmeiras. 80% do ministro... É um tipo de situação que deixa o jogador inseguro, né? Muito. O termo é... Ele já voltou inseguro. Esse é o grande lance, entendeu? Aí, qualquer coisinha que dá, o cara... Você vê, ele tentou um jogo e em 7 minutos ele saiu do jogo. 7 minutos. E é uma pena, porque é um belíssimo jogador. Não sabe se posicionar. Eu penso que ele, se for realmente isso, que não se confirmou os 80%, né, Gourinha? Falaram, especularam, mas não se confirmou que foi 80% do ministro. Agora, em se confirmando isso, mais essa parada de, talvez, 2, 3 semanas para recuperação? 4 semanas, né? Ó, o senhor está cometendo uma falha na sua comissão técnica. Por quê? Porque olha só a nossa produção aqui, ó. O William Bigode voltou a treinar. E pode ser, assim, um baita reforço depois da Copa. Sim, ele já está no tal de período de transição. É, um baita jogador. Na minha maneira de ver, ele foi mais importante para o Palmeiras do que o Dudu. O ano passado foi. Foi. E o Dudu que foi eleito o jogador do campeonato. Por isso que Dudu talvez não tenha sido chamado. O Tite certamente fez essa leitura. Ah, mas então se fosse nessa coisa, tinha que chamar o Jadson, porque quem fez mais gol e deu mais assistência no campeonato foi o Jadson. E o Dudu foi eleito o melhor. Esse é o tipo de situação. Nossa, o Dudu foi eleito o melhor campeonato, sob que critérios? Certo, exato. É curioso esse tipo de situação. Mas assistência, hoje você pega o Dudu... Não, mas assistência brasileira, o Jadson tem mais do que ele, Marcelo. Tudo bem, hoje você pega o Dudu, quem tem o maior índice de assistência, ou quem tem o líder de assistência no campeonato brasileiro, é o Dudu. Então, acho que tudo isso vai se somando. O Paulista, por exemplo, foi o Sornosa. É, então, você vê que na verdade o Dudu e o Sornosa não estão disputando, mas é curioso isso daí. Mas não dá para comparar o Dudu com o Sornosa. O William Bigode foi mais decisivo para os momentos difíceis do Palmeiras. Se lesionou no gol, né? Exato. E você viu, e o William Bigode no time do Corinthians era a reserva, hein? Mas então, eu conheci o William Bigode, ele era a reserva no Vila Nova. Mas era daquele time, né? Eu tenho uma ligação muito forte com o rádio de Goiás, com a comunicação de Goiás, através do Jorge Cajuru, rádio cativa lá do Marcos Lera e tal, que eu explicava há pouco, por isso tive conhecimento de imediato da questão do Mauri, porque ele tem familiares que residem lá na cidade de Jatay. E eu trabalhava em muitos jogos do Goiás, do Vila Nova, do Atlético, quando eu vi um para cá, eu acompanhava o time paulista e via o setorista de lá, fazia uns dobradinhos. E o William Bigode, toda vez que eu fazia jogo do Vila, esse cara entrava e ele mudava a cara. Até eu comentei isso com ele depois, quando ele veio jogar no Corinthians. Ele falou, pô, você lembra e tal, né? Eu falei, calma, que é uma hora a coisa dar certo aqui para você. E aí teve aquela virada, ele foi embora e tal. E eu entendo, estava pegando fogo, chama o William Bigode, mas o Dudu está lá, mas quem vai... E aí ou ele fazia o gol, ou dava uma assistência, ou sofria um pênalti... Mas mudava o ritmo do jogo ali. Mudava a cara. Então, por isso que eu entendi, Carreiras, ele foi mais decisivo, mais importante... E agora pode ser um ótimo reforço para o Palmeiras. Assim como o Corinthians, a meu ver, sábado, é domingo, ganhou reforço. O Jatos voltou a jogar bola. Mas era o que a gente falava, ele tem uma excelente defesa, um meio campo muito bom no que tende a defender e um ataque que precisa ser alimentado. Mas cadê o cara que faz essa ligação? Aí lembramos do Jatos, que a gente até falou, puxa, mas não entra em forma, não decola. Aí até te perguntei do menino lá, que você foi no jogo, eu não pude... O Regis. O Regis poderia fazer esse papel. Eu acho que esse jogo, eu estava esperando que ele também jogasse. Mas, Gurinha, vamos chamar um brequezinho aí para faturar? Daqui a pouco a gente volta ainda com o assunto Palmeiras, né? Continuando um pouco com o Palmeiras e vamos falar, claro, também do Corinthians. É um pezinho ali, outro aqui. Futebol Mais Debates está de volta e eu passo para Carlos Alberto Carreiras com a sua camisa jeans petróleo verde. É, deve ser sim, tá bom. Olha lá, mandou um abraço para aqui, para Cátia Regina Dutti Fileto. Espero as noites de terça-feira para assistir essa bancada. Puxa, como é uma mulher que assiste. Legal, ó. Só lá em casa tem quatro. Ó, tem. Luiz Ferreira, sei que o programa é de futebol, mas não automobilismo, uma perda aniquilada. Ah, aos sete anos. Vale ressaltar. Legal, mas o programa é de futebol. Um gigante. Ângela Márcio, um forte abraço. Luiz Ferreira, de novo, falando que culpa de quem o Neymar é assim da imprensa que baba ovo para ele. Concordo plenamente. Parabéns pela sua observação. O Neymar é aquele cara que de repente podia tudo. Gláucio. E a vida não é assim. Gláucio Barbosa está aqui. Luiz Faria assistindo a gente. Tiago Vieira. Prejudicial. O time está embalado e agora essa parada esfria o time. Está falando em relação ao Palmeiras. E falando mais de Palmeiras que a gente tem que falar, a tal da posse de bola do Santos Futebol Clube comandado pelo ciclista. Né? Tatuado. O ciclista tatuado. É porque tinha o motociclista prateado e o Santos tem o ciclista tatuado. É o tal do esquema jogo, aquele esquema que quando o cara ele foi criticar, né? Tomou porrada. Não, ele não criticou, ele observou. Não, sim, mas tomou porrada. Falou, gente, peraí. Isso não é novidade, Luizé. E aí, aí bate no seguinte, o Carreiras vem aqui nesse programa falar para vocês toda terça-feira o seguinte, lugar de goleira no gol, negócio de goleiro linha, não tem que, é no salão, goleiro tem que jogar com a mão. O Luxemburgo assume o Vasco, chega para o Cidão e fala assim, é com a mão, o Cidão sai eleito o melhor jogador da rodada. Do empate, um a um. Ele seguindo os critérios Cartola, foi o maior pontuador do Cartola, o tal do Cidão. jogando com a mão. Porque, é, é, eu vou fazer uma análise aqui. Você transferindo, o que que esse técnico do Santos fez com o Vanderlei? Tá? Quase que ferra ele. Então, primeira coisa que queria aflitar o cara. É. Mas, de qualquer maneira, o Vanderlei teve que correr para desenvolver uma qualidade que ele não se preocupava muito, certo? Quero o quê? Jogar com os pés. Opa, preciso atuar mais, senão esse cara vai me fritar, certo? Tá, ele treina mais daquele jeito e esquece de treinar do outro. Já começa daí. Peraí. Porque o jogador de linha, ele treina com o pé, ele não treina com a mão. Aí o goleiro treina com a mão e aí ele vai fazer o goleiro treinar com o pé também. Aí o goleiro já passa a ter duas preocupações. Ele fala assim, pô, mas eu sou um cara perfeito com a mão e não sou bom do pé. Agora chega esse cara aqui com essa historinha e o cara inventa essa historinha para mim e eu tenho que me desenvolver agora depois de burro velho, só que se por acaso ele erra, o técnico dá na cara dele na lata. Ó, falei que não sabia jogar com o pé. Então, ele passou uma pressão para o Vanderlei desnecessária. E é isso que eu acho que acontece com todos os goleiros, tá? Goleiro não tem essa. E volta a falar, esse negócio que está acontecendo em relação a goleiro, você traz, o time avança para cima de você. O time avança, faz uma marcação, cara. Que se você não tem uma saída de bola com um cara veloz, vai ficar perdendo o jogo toda hora. Lembrando que nos anos 40, 50, o futebol, ele começava exatamente com o center alfo. O center alfo, nossa, você foi louco. É, porque era o cara da defesa, o guarda zagueiro, que fazia a ligação da bola. Hoje não, estou querendo mais atrás com o goleiro. É uma coisa boa, é, é mais, acrescenta ao goleiro, claro. Não acrescentou no Rogério Senne, não acrescenta no Manuel Neuer. Não acrescentava no Chilavé? Não, 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 mas peraí, peraí, peraí. Acrescenta, mas daí é fazer de jogar com os pés. Uma coisa é você pegar um jogador e fazer bola parada. Isso. Que eu também sou contra, mas até aí é uma situação. Isso. A outra coisa é você ficar usando ele como um goleiro de linha pra você dar o seu help. O help teu é o goleiro, velho. Hoje é muito comum o jogador, o zagueiro, o cara lá de seleção brasileira, no caso, eu vou falar do Corinthians, do Henrique, tá? Zagueiro da Copa do Mundo, hein? O Henrique esteve na Copa em 2014, pouca gente lembra disso, tá? E assim, ele quando ele se vê meio apertado, ó, não tô criticando, eu acho que eles estão fazendo um baita trabalho. O cara, ele acertou a defesa do Corinthians. Mas ele vai e recorre pro Cássio e deixa nós, torcedores, todos super apreensivos pela quantidade de bola que o Cássio recebe. Porque, entenda, uma hora ou não, a gente vê jogador, craque, que de repente posiciona a bola pra receber a bola, a bola passa embaixo do pé, Gurião. É, geralmente ela chega quadrada pro Cássio. A gente vê isso acontecer e isso pode acontecer com o goleiro. Aí sabe só que, ó, quando acontecer isso com o goleiro, sabe o que o pessoal vai falar? Que, pô, não, o goleiro falhou, o goleiro... Mas o cara não é obrigado a treinar com isso. Mas já aconteceu com o Cássio, aquele zagueiro lá no... O Cássio teve problema parecido, então a torcida toda fica apreensiva, Gurião. Mas esse tipo de situação, eu acho que o goleiro... Agora, com essa mudança da regra, alguns treinadores, que nem eu vi, eu vi muito bacana o treinador do Atlético Paranaense, eu já vi o goleiro saindo com o zagueiro ao lado dele. Os zagueiros do Corinthians, por exemplo, parece que não entenderam a regra ainda. O Cássio vai dar saída de tiro de meta, os zagueiros do Corinthians, eles ficam pra fora da área, eles não entenderam. O Cássio, precisa parar com esse negócio de ficar fazendo hora, toda vez, toda reposição de bola, você tá tomando muito cartão, é chato, que nem jogador também, precisa parar com esse negócio, qualquer encostãozinho, o cara deita, tem que entrar o médico. É, mas, ô, Gurião, mas a questão não é essa, a questão é o seguinte, a questão é que esse técnico do Santos, tá? Que o Ale Alves... Ciceroneado, ciceroneado, tá por alguns companheiros da imprensa, que eu não sei se já, por acaso, entraram num campo de futebol, numa quadra pra jogar bola redonda. Pode ser que tenham jogado com bola oval, tenham jogado basquete, tenham jogado vôlei, você entendeu ou não? Mas futebol, com certeza, esses caras não sabem o que é futebol, tá? Esses caras não sabem, chapada, dá um três dedos, esse tipo de... O cara não sabe o que é isso, porque não é possível os caras apoiarem, tá, um técnico que simplesmente de insucessos. Aí o cara chega e, ah, fazendo coisas que o Fernando Diniz faz, certo? Ah, o Fernando Diniz, pô, o Fernando Diniz tem um ataque igual do Palmeiras, legal, mas ele tomou trocente de gol. Que situação é essa? Cadê a tal do equilíbrio? Tem um equilíbrio. O Santos não sabe se defender. Hã? O Santos não sabe se defender e quando se submete a isso, geralmente é com falta e é uma coisa perigosa. Tanto é que o Alê Alves, lá de Mauá, olha lá, Carreiras, ó, ele tá perguntando o seguinte, cadê o poderoso, mágico treinador? O Carreiras tá explicando aqui. Mágico nada. Ele é ruim? Não. Ele é excepcional? Ele é muito bom. Mas igual a ele, tem um porção por aí. É, mas, ó... E aí, querer rebaixar os demais e colocar num patamar pertinho de Deus... Gurian, vamos lá. O Santos, vamos falar do futebol ofensivo do Santos, tá? Santos e Corinthians, quanto foi? Primeiro jogo, 2x1, Corinthians. Não, não. Santos e Corinthians. Corinthians e Santos foi 2x1 para o Corinthians. Ah, o Santos e o Corinthians que foram no Pacaembu, 1x0 gol do zagueiro. Palmeiras e Santos no Campeão Paulista? 0x0. 0x0. 0x0, tá? Como foi o jogo do São Paulo com o Santos? Você lembra disso? No Paulista? São Paulo... Foi jogo de um ou dois gols também, tá? Foi isso. E aí, cara? Então é o seguinte, aí toma uma goleada de time pequeno e tal... E na hora que você fala assim... Pô, então... Nossa, o cara é esse futebol que é o que enche os olhos... Tá, em que jogo que é esse, Gurian? Eu queria saber que os caras de algumas emissoras... Que porra de jogo que eles assistem? Pra falar que o cara desse é gênio. Pra falar que o cara, olha, o cara é fantástico. O Casagrande, que eu respeito pra caramba, Falou que o cara é sensacional. Velho, tá maluco? O Casagrande, no começo do Carilli, arrebentou com o Carilli. Arrebentou com o Carilli. Ele foi o ano inteiro... O Carilli ganhando o título, ele arrebentou com o Carilli. Virou o ano. O Carilli... Ele arrebentando com o Carilli. Aí o Carilli ganhou o Paulista de novo. Aí o Carilli foi embora e ele parou de arrebentar com o Carilli. Ele não soube reconhecer que ele... Mas não foi o único, hein? Não foi o único. Não, mas ele foi demais. Ele foi demais. Aí o que aconteceu? O Carilli voltou agora, uma outra situação. Então, uma coisa tá... E o Carilli até disse, gente, eu tava começando. Espera um pouco pra meter o pau. Mas é isso, não deram nem tempo do cara. O Casagrande com o Carilli foi uma sacanagem de não ter... Agora, ele vem levantar a bandeira do tal do Sampaoli. Casagrande, só porque o cara é tatuado. Anda de bicicleta. Na boa, tatuado, carequinha. Anda de bicicleta. Joga futebol aí na praia. Joga futebol aí na praia. E atende bem as crianças de Santos. Tá assim, porra. Sabe? Ah, legal. Eu adorei o Levi Coupetê falado. Vai pra seleção brasileira porque anda de bicicleta. Ixi, estão jogando pedra até hoje no Levi. Diminuiu um pouquinho depois dos 4 a 0. As pedradas no Levi. Mas tá certo. O Santos, olha gente. O Santos, ele tomou 3 goleadas de timinho, meu. De tuano, de Botafogo e de Palmeiras. Não, o Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro. Ah, é verdade. O Palmeiras tá líder do Campeonato Brasileiro. Mas o ano passado, você lembra quem ficou líder do Campeonato Brasileiro? Não tem pão, né? Depois? São Paulo. Santa Cruz, lembra disso? Ah, isso foi no retrasado. O São Paulo ganhou o primeiro turno no ano passado com a Gui. Não, ganhou o primeiro turno, mas não foi o Santa Cruz que começou o líder. Não foi o ano passado? Não, o Santa Cruz foi no ano anterior. Você tá querendo dizer que o Palmeiras ia ser rebaixado. Deixa eu te falar. Você sabe que, como eu falo no jurídico, na linguagem jurídica, doutor, quando tem já um fato, o que aconteceu? Uma jurisprudência. Uma jurisprudência. Então, eu vou te falar. 2007, Corinthians, 5 vitórias seguidas, 15 pontos. Aí, um jogador chamado William, que era uma revelação, foi embora. Bom, a gente já sabe o que foi rebaixado em 2007. Técnico, Carlos, técnico era o César Carpegiani. Você vê como que é a loucura isso. Você vê como que é a loucura um negócio desse daí, né? Então, mas... É claro que eu tô brincando. É que aí você tem um Filipão da vida que... Pouca gente sabe, mas o Filipão, em matéria de... Claro que aí você vai colocar graus de importância, essas coisas. O Filipão é o técnico de mais títulos no futebol mundial. Que atualmente está trabalhando. Salvo engano, acho que algum técnico igualou com ele esse mês aqui. Salvo engano, mas eu não vou te saber... É um negócio maluco. ...precisar, mas é o técnico mais vitorioso mundial. O Guardiola? É, é. Eu acho que foi o Guardiola com o Guardiola com o Fico. É isso aí. Você tem que entender. Quer dizer, claro que aí você tem o campeonato tal. Ele foi para o campeonato inglês e não conseguiu ter sucesso. Entendeu ou não? Então, tem uma série de questões aí. Agora, ganhou. Ganhou. Então, esse tipo de situação que sustenta... O Guria falou bem. O Palmeiras, ele tem jogadores... Aí, vamos dizer o seguinte. Nota 7,5, 7,8. Vários. Vários. Diferente de Clos, que o máximo é 7,5, mas os outros. As outras são 6, 5,8, 6,5. Mas ele tem... Por exemplo, o Palmeiras hoje não tem uma substituição, tá? Que seja feita que derruba... Isso. ...o padrão do time. Não. Ah, sai um lateral pelo outro, não derruba, tá? Mas você vai falar assim, pô, mas os laterais do Palmeiras não são igual Fagner. Não são igual Fagner. Mas assim, só que tem uma média, pô, de jogar. Sim. O que acontece com o Palmeiras aí, que eu vejo, é que assim, ele tem um perfil, tá? Que até contra o Filipão não era isso, mas ele tem um perfil do jeito que tá pra ganhar o brasileiro com o pé nas costas. E tem jogadores que podem sofrer, por exemplo, o Jean, que tá, a gente sai do departamento médico, que foi de São Paulo, foi do Fluminense, pode fazer lateral direita, pode fazer meio. Tem o Marcos Rocha, que faz muito bem a lateral. Ah, sim, Gurinha, mas... Tem o outro menino lá, que veio da base, me falta o nome dele, o loirinho do Caberinho curtinho lá. Não, não. Ô, Gurinha, o que que tá colocando lá? Augusto o quê? Tá perguntando se você tá falando do São Paulo que é pra ele ir pro Corinthians. Hã? Nada? Ah, tá, tá, aham. Ah, tá, com quem é Augusto, é isso? A Maria, a Maria, o São Paulo no Corinthians. A Maria, o São Paulo no Corinthians. Você tá criticando o São Paulo porque você é a Maria vê-lo no Corinthians. Tá de brincadeira, cara. Por exemplo, eu conheço... Tá, não, ele tá falando sério. Conhecendo o Andrés, do jeito que eu conheço, mas não levaram o São Paulo ir pro Corinthians, nunca. Não, mas peraí, gente. Ninguém tá dizendo que o São Paulo não sabe nada. Eu tô dizendo, eu tô dizendo. Ah, bom, mas não é isso. Se também não é isso, ele também não é tudo isso que estão falando. Porque senão, ele teria dado certo na Europa, ele teria feito o melhor papel na seleção da Argentina. Como é que o cara tem uma seleção na mão com o Messi e não faz nada? Explica, família. Porque lá no Chile, eu tenho muita ligação com o chileno e tal, o papo lá é o seguinte, na casa dele, a palavra dele está atrás do cãozinho de estimação da família. Ele é rex? Não, primeiro é a patroa, depois é a filha, depois é o filho, e aí fala o São Paulo. E que é um cara que quando pega um vestiário firme também, aí você vê. Aí os caras, pô, o município falou isso, né? O que o Mascherano fez com ele. O município, acho que não foi você não, perdão. Aquilo que o Mascherano fez com ele, pegar um papel, ficar mostrando ali, assumir que era ele que estava puxando o comando da seleção, pô, se o cara, quem vai fazer isso com o Felipão? Quem vai fazer isso com o Carilli? Com o Abelão? Com o Renato Gaúcho? Então, meu amigo e minha amiga, não foi o Mascherano que tentou engolir o São Paulo. O São Paulo que mostrou fragilidade e deixou um comandado dele, acediu o comando. Meu, você tem uma seleção argentina, que na média são jogadores excelentes, e aí você tem o Messi, que é o melhor jogador do planeta há uns 10 anos. Cinco vezes. Há uns 10 anos, podemos dizer assim, e vai ainda pra frente. Pô, aí o cara não consegue nada com a seleção argentina. Se você partir desse princípio do que eu estou falando... Mas você já fez, não foi só com o São Paulo que o glorioso Messi não funcionou. Mas sabe o que acontece, cara? Ele é no melhor momento pro Messi, cara, agora, você tá entendendo ou não? O Messi mais maduro, o Messi já perdeu lá atrás, o Messi já sabia, falava assim, meu, eu tenho que ser esse... E aí? Aí você faz o quê? Você não monta um esquema tático pro Messi jogar? Aí ele monta um esquema tático como? O homem que o Casa Grande valoriza, que alguns outros valorizam, não joga com o homem gol. Futebol quer dizer homem gol. Futebol é gol. E aí não tem homem gol. O Santos tá enrolado agora, porque o Santos vai perder, até precisei anotar aqui, ó. O Santos... Vai perder pra seleções dele o Rodrigo, pra Sub-22 que vai pra Toulon, que o Santos tá tentando reverter. Tanto é que o Santos pediu encarecidamente pra mudar a data do jogo dele com o Atlético Mineiro, segundo jogo. Vai perder o Aguilar, vai perder o Derres Gonzalez, o Soteudo e o Cueva. Seis jogadores, amigo. Na verdade, cinco e meio, né? Porque o Soteudo é metade de brincadeira. Você sabe por que o Soteudo é pequenininho? Porque ele não comeu pão de queijo na infância. Então, se ele tivesse comido pão de queijo, principalmente do sabor em Minas, ele com certeza seria maior. E aí, patotinha da bancada, belezuras? E aí, carreirinhas, beleza? Falar de pão de queijo, cara, adoro pão de queijo. Eu sei que você também gosta. Sempre tem um quentinho lá na sua sala, com um cafezinho gostoso. Vem cá. Sabor em Minas você já conhece, né? E o pessoal de casa precisa conhecer também. Você pode levar pra casa, pode levar aí pro seu escritório, aí pro seu bar, né? Pra sua lanchonete. Tem diversas embalagens no sabor tradicional, receita tradicional mineira. Tem na versão premium, com muito mais queijo. Tem também no coquetel. Olha aí, coquetel pra você fazer a festa cagorotada. São várias embalagens. Tem também na versão multigrãos, pra quem cuida da saúde, pra quem é fitness. Tem a chippa. Tudo isso é sabor em Minas. No supermercado, na Gumo ou naquele que você gosta pertinho da sua casa. Segue daí, galera. Pão de queijo é sabor em Minas. Ó, o Gurian já comeu muita pizza, mas falou assim que mandaria fácil, fácil, fácil. Uns 10 pães de queijo agora de sabor em Minas. É, mas naquele terceiro pacotinho que ele mostrou lá. E com, realmente, carreiras. Eu não sei se você é melhor dirigindo TV ou fazendo café, mas aquele na sua sala de Gosto do café encorpadinho, né? Muito bom. Aleman, manda um abraço pro pessoal da Saeco aí, que prestigia a TV+. Manda um abraço também pro Marcos Inácio, né? Corinthians Inácio também, né? Grande amigo aqui da gente, da casa. Porém, hoje, acho que a gente falou bastante do Palmeiras, do São Paulo aí, né? E vamos falar do assunto do Corinthians. Hoje eu quero abrir o assunto do Corinthians fazendo uma homenagem, né? Ao seu Oswaldir. O seu Oswaldir foi um grande craque de futebol aqui, jogou na Várzea do ABC, dono das lojas mais Valdir, né? Infelizmente, ele nos deixou um grande corintiano. Faço aqui uma homenagem a esse assunto do Corinthians agora pro seu Oswaldir, que era uma figura muito carinhosa aqui da TV+. Então, eu deixo um grande abraço, meus sentimentos pra toda a família, tá bom? Fica aí o carinho do Carreiras pra vocês. E vamos falar do Coringão, que é o que ele, com certeza, gostaria de estar ouvindo. Aliás, hoje, nos últimos 15 anos de futebol mais debate, acho que foi o programa que mesmo se falou de Corinthians aqui. Não, mas se não tá, se não vai até meia-noite, né? Tá vendo? Fala pros meninos ali. Fala pros meninos ali. Marcelo Loureiro, Marcelo Quintero, tá? E César Cháin, dois corintianos aqui na plateia assistindo a gente aqui em Loco. Vamos falar do Coringão. O Coringão... O que é que o Marcelo quis pegar na mão do Quinteiro ali? O Quinteiro não deixou, hein? Estranho isso, hein? É, que bonito. Ele é da Poderoso Timão, lá do Ipiranga. Aliás, ó, vou mostrar aqui, ó, que bonitinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Lá da Silva Bueno, 1747. Ó, pertinho da Chocolândia, lá do nosso querido Nunes, lá da Chocolândia. Aqui, ó, lá. Ó, Poderoso Timão. Agora, vou virar aqui, ó. Ó, ó. Que cachona legal, hein? Ó. Esse grito de Poderoso Timão começou em 2000, quando o Corinthians foi campeão mundial pela primeira vez. Pela terceira vez, na realidade, né? Ele já tinha ganho na Venezuela, no Uruguai, mas pela terceira vez... Eu lá estava, eu lá estava no Maracanã e, pra mim, aquilo lá não foi um canto, foi uma oração. Então... O tempo inteiro ficaram, uma coisa absurda. É, e o bando de louco, o canto surge no campeonato de 2005. Eu ouvi pela primeira vez, no estádio do Atlético Goianiense, que o Corinthians foi decidir, foi jogar lá com o Goiás, o Souza fez 1x0 pro Goiás. Não, o Corinthians fez 1x0, depois o Souza empatou. O Teves fez o gol do Corinthians, não foi? Não me lembro. Na final foi 1x1. E o Corinthians fez um trabalhinho ali no sábado, lá no campo do Atlético Goianiense, o Dragão. E esse canto começou ali. Ali, em 2005. Tá certo ou errado, Quinteiro? Não. Esse foi em 2000, no Maracanã? 2000. Isso, agora o bando de louco começou em 2005. Isso. O tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Os pênaltis não parou, foi uma coisa muito bacana isso daí. Obrigado, Marcelo, aquele Santo André. Ele está dizendo que nós somos impagáveis. É o melhor programa de futebol da TV. Sabe o que é que o nosso programa é bom? Pagável numa paz com a grana, que você vê se a gente não pega. Sabe por que é que o nosso programa tem qualidade? É. Porque é o seguinte, o Carreiras Outro Dia foi muito feliz aqui. Quando você fica 24 horas por dia, que tem 24, tendo obrigação de arrumar assunto em cima de 8, 9 clubes do futebol do Brasil, que são os clubes de ponta hoje, chega num ponto que o assunto acaba. Pô, você vê, a gente passa uma semana inteirinha, em duas horas a gente fala tudo aqui. Tá, se tivesse 3, 4 horas, 5 horas, a gente falaria mais. Mas, amigo, de domingo a domingo, você tem que encher a linguiça e o cara começa a ver. Olha lá, o pessoal, o Gurian. Oi. Eu quero dizer o seguinte, o Corinthians ganhou de 2 a 0. A história é parecida com o time do Palmeiras. O domínio de jogo foi do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense teve dois gols muito bem anulados pelo VAR. Vamos deixar claro que se não tivesse o VAR, esses gols com certeza... Pelo menos um deles eu acho que ia ser muito difícil de ter sido anulado. É. Eu acho que o primeiro ia ser muito difícil de ter sido anulado. As imagens aí... Aí, Wagner Love de cabeça aos 14, não aborda... Gol de centroavante mesmo, ele tirou totalmente do goleiro. Ele dá dois passinhos para trás, ele quebra o zagueiro, que ele deixa o zagueiro sem noção de espaço. E aí fica o Kleber Machado tentando empurrar para o Caio e fala que o goleiro falhou, velho. É, não. O goleiro não falha, porque o goleiro percebe que ele dá os dois passos para o lado e ele tenta corrigir essa diferença. Só que quando ele vai corrigir essa diferença, ele deixa aberto o anulado direito. Ah, Lu, são 7 metros e 32 ali, velho. 2,44 metros. Ah, bicho, isso daí o cara acha que é fácil esse tipo de coisa. Para uma bola que pesa 430 gramas. É, então os caras acham que é fácil esse tipo de situação. E tem 43 centímetros de diferença. Pô, 43? Poxa vida. Ô, Gurian. Marcelo de Santo André. O que é que está escrito ali? Ele está querendo saber o número das nossas contas. Parece que ele quer mandar um presente para a gente. A gente passa fora do ar. Para você não falar mais do Corinthians. Ele está cobrando para a gente falar mais do Corinthians. Pô, o gol do Pedrinho vocês não vão colocar? Pô, aí o Carreiras fica bravo com vocês aqui. Foi um gol de, sei lá eu, até o peixinho do Pedrinho é diferente, viu? Mas assim. Não lambari. Mas você presta atenção que esse menino que falhou, que gozada, tem umas coisas engraçadas no futebol, né? Tem determinados, por exemplo, o Corinthians, quando ia jogar com o Palmeiras, o Pedato, eu tinha certeza que ele ia fazer um gol contra o Corinthians. Quando o Corinthians, anos atrás, ia jogar com o São Paulo, o Corinthians tinha um jogador chamado Benê. Eu tinha certeza que o Corinthians podia perder de 10 a 1. O gol do Corinthians ia ser do Benê. O Elias, quando jogava contra o São Paulo, eu tinha certeza que ele ia fazer um gol contra o São Paulo. O Guga, quando jogava pelo Santos, eu tinha certeza que ele ia fazer gol no Corinthians. Lembra disso? E o Pedrinho, poucos minutos antes, esse menino perde na velocidade, ele tenta segurar o Pedrinho de qualquer maneira. Isso aí também precisa prestar atenção. Ah, mas pô, tinha que ter feito a falta antes. Ele até tenta, mas ele não consegue. Quando ele consegue, ele toma o amarelo. E aí, na segunda vez que ele tinha que ter fechado a porta do Pedrinho, o Pedrinho, a bola pica, a ajuda o Pedrinho que faz de cabeça. Eu lembrei de você na hora, Carreiras. Por quê? Não, porque você é um fã do Pedrinho, né? Você é um cara que incentiva muito. O Guria, o Guria, o Pedrinho, entenda, ele entrou, faltavam 20 minutos de jogo ali, tá? Eu acho que assim, é uma situação, ele tem uma característica. O Corinthians usou muito tempo aí o Tupanzinho nessa situação, né? Era um reserva de luta. Você lembra quando o Mario Sérgio chegou no Corinthians, o que ele falou pro Tupanzinho? Você é muito importante pra mim. Eu quero você no banco pra me ajudar pro Raleigh. Tupanzinho falou, puta, quando ele me falou isso, eu fiquei numa alegria, me senti tão importante. Mas ele entrava e virava o jogo, o Tupanzinho. O que o Perieto Ribano quer saber? Tô perguntando aqui. Marcelo, se o Corinthians vence o Mengão, tem que ser sincero. E aí, Marcelo, o Pietro Ribano, vai, Marcelo. Não vence. Não vence? O Corinthians perde o jogo. Você acha que o Corinthians perde o jogo ou não se classifica? Tirou a minha preocupação agora. O Corinthians não se classifica perdendo o jogo. Perdendo o jogo ainda. Perdendo o jogo. Perdendo o jogo. Perdendo o jogo. A chance do Corinthians era ter feito o resultado aqui. Eu já vejo diferente. Eu acho que esse resultado deu uma acomodação pro Flamengo. Não, 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 Guria. Eu vejo o seguinte, eu concordo com o Marcelo que esse resultado é um grande resultado pro Flamengo. Sim. Só que achar que o Corinthians não reverte lá, isso aí já aconteceu várias e várias vezes na história. Não é só que não reverte. O Corinthians vai ter que sair pro jogo. É uma boa vantagem. É boa. Marcelo. Mas ela não é extraordinariamente ao ponto de você não poder reverter. O time do Flamengo, ele tem uma característica igual a do Palmeiras. Toma um gol, sai em desvantagem, não consegue correr atrás. Então, se o Corinthians, por acaso, conseguir fazer um gol, tá? É assim, o pior cenário é pênalti. Entendeu? Essa é a situação. Porque aí, o Flamengo, a torcida, é o fator contrário. Eles começam a criticar igual do Flamengo. Começam a criticar, fica louco, o jogador fica nervoso porque temos aquele grande time, temos um time de gênio, temos não sei o quê. E aí, não estamos conseguindo reverter. E outra coisa, lá no jogo do Flamengo, vai poder ter torcida do Corinthians. Aliás, eu vou dar uma... Na arena, contra o Flamengo, tinha um espaço reservado maior do que o normal para os flamenguistas. Eles acabaram, não estava tão cheio assim, mas, de qualquer maneira, eles ficaram, vamos dizer assim, mais folgados ali. Aí, eu tive uma explicação de um flamenguista. Porque o sistema de divisão de torcida no Maracanã, ele não tem esse lance de ser proporcional. Então, pode ser que tenha 10 mil lugares para os corintianos, Gurian. Você imagina se for 10 mil corintianos lá, Marcelo? É, o Duda lá de Diadema, inclusive, está dizendo que a única vantagem num jogo desse é ter a torcida. É, mas então, mas aí você vê lá, 10 mil corintianos no time, entra em campo, Marcelo. Isso daí dá uma força que você não tem noção. Eu entendo e concordo com você, e concordo com o Gurian, no pênalti não é impossível, pode existir. Mas, eu não vejo o Corinthians nos últimos jogos jogando para frente, atacando. E é o que vai precisar fazer aí. É, mas o Corinthians, olha, estou vendo o resultado, hein? O Corinthians faz 3x1 lá. Nossa, isso aí o Gurian também já chuta. O Gurian já, bom, eu já conversei com a patroa. Me veio a imagem do Corinthians jogando de camisa branca e meia branca. O Flamengo jogando com o seu uniforme rubro-negro. Atacando para que lado por ele? O Corinthians decidindo, marcando no gol à esquerda. Placara 3x1, os corintianos todos se abraçando. Porra, e você ganhando, você é o cara que está ganhando na telecena, a gente não sabe. Isso aqui eu tenho desde criança, eu não vejo quando eu quero, me é mostrado. Boa, então pessoal, 3x1, vamos cravar isso aí. Agora, às vezes, quando eu conto o que eu vejo também, reverte. É, isso aí. Eu não aprendi, ainda preciso aprender a... A decifrar. Não, aprendi a controlar essas coisas. Isso é sério. Um dia eu vou explicar isso para vocês. Me chama para comer um churrasco na tua casa que eu te conto direitinho. Uma coisa bacana aí do jogo, que é o seguinte, o corintiano adorou o resultado. O corintiano sabia que era importante esse resultado. Essa vitória para o Corinthians, nesse momento, foi vital. Foi muito importante. Porque ele foi um jogo fora, ele credencia o time no momento que o time precisa crescer, tá? A gente tem aí, no meio do caminho, tem uma pedra, tem uma pedra no meio do caminho. Caros Drummond de Andrade. E essa pedra, no caso, que é uma pedra que o corintiano geralmente se dá bem depois da pedra, chama São Paulo. É, é domingo. Então, você tem aí, você imagina, ganhou do Atlético Paranaense, ganhou do São Paulo. Mas ganhou do reserva do Atlético do Paraná, hein? Ô, Guriã, vou te definir o seguinte, ele ganhou com dificuldade do reserva do Atlético do Paraná. Assim como ele ganha com facilidade do atual líder do Campeonato Brasileiro. O corintiano disse que vai ter Pedrinho e Matheus Vital liberados da Sub-22 para jogar... Não, esses dois jogos ainda dá. O jogo que estava prejudicando muito era a volta contra o Flamengo. Eles não estarem, entendeu? Desses dois jogadores não estarem. Estamos atentando a mesma coisa com o Rodrigo, porque aí tem o jogo com o Atlético Mineiro. Agora, é uma situação que eu vejo, então foi muito importante essa vitória do Corinthians. Ah, você fala assim, ele não jogou bem, não. O Corinthians não jogou mal. O Corinthians teve uma característica que eu gostei, que é o seguinte. O pessoal fala, pô, mas o time do Atlético Paranaense, ele teve mais posse de bola? Só que tem um detalhe. Toda bola que o Corinthians ia tentar fazer um contra-golpe, ele ia tentar fazer uma jogada paralela, ele tomava falta. O Atlético Paranaense fez uma cacetada de faltas. Aí você vai falar, isso daí é... Tá no jogo. Aí o que acontece? Ele pegava e parava o jogo, matava o jogo do Corinthians. O Corinthians não vinha fazendo isso. O Corinthians, nesse jogo, parece que acordou. Nesse jogo, o Corinthians começou a matar as jogadas do time adversário. E eu acho que tem que fazer mais isso. Lógico. Não tem que ficar olhando o cara chegar. É, não é chegar e dar no meio do cara, né? Não, não, não. Chico Antônio Carlos, Brito. Nossa, tá de brincadeira. Abel Braga. Não, Chicão. Chicão. Nossa Senhora. Fala aí, Chicão. Márcio Rossini. Nossa, esse aí foi... O Rossini foi assassino. Dema. Olha, o... Ademir Gonçalves, Chicão. Nós vamos apresentar agora aqui, aproveitando que estamos falando de Corinthians, um lance muito legal. Quero dados, quero números. É o ABC Dados. Perguntou no ABC quem é o time preferido na região, Gurian. Vamos lá, vamos saber. Olha lá. Dá uma olhadinha. Quem que você acha que é o time preferido na região? Corinthians. Olha o Coringão, que bacana lá. E o segundo? São Paulo. Corinthians com 30%. O São Paulo com 18%. O Palmeiras com 12%. O Santos com 8%. O Santo André ali, ó. Tá com 1%. O Flamengo com 1%. Outros 1%. E aí você tem o segundo lugar, né? O segundo lugar, que é o que não torce pra ninguém, entendeu? Não. Nenhum. Tá? Agora, assim, o segundo time. É engraçado o segundo time, né? Quer dizer, Corinthians e alguém... O corintiano, você pode perguntar pra ele, é muito raro, ele torce pra alguém, né? Eu, no caso, eu falo que eu tenho o segundo e o terceiro, porque os times daqui, eu adoro os times da região. Então, é o seguinte, olha lá. Essa pesquisa foi realizada, pessoal, em Santo André. Ela não é no ABC. Ela é da ABC Dados, tá? Mas ela foi feita aí em Santo André. Então, aí apareceu o Santo André, o Santos, coisa que a gente meio que sempre tem um carinho por um time, né? O São Paulo, o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, outros e aí você tem que... Quer dizer, o André S, quando pergunta que ele tem um segundo time, ele fala que... Ele não torce pro Santo André. Mas eu acho assim, mas mesmo assim é uma pequena parcela, nove por cento, viu, Gurian? Eu esperava que fosse esse número aí. Eu esperava que fosse maior. E o Santos não surpreende, porque Santos é muito próximo aqui de cima. É, é. Agora, eu esperava ali também nesse meio, de repente, um pouquinho de português, entendeu? Tem muita gente... E eu esperava o Palmeiras na frente do Flamengo. Aliás, eu esperava o Palmeiras até a frente do São Paulo. É. Se bem que tá com três por cento. Mas, Gurian, vamos falar o seguinte. Se os dois maiores são Corinthians... Mas eu esperava mais Palmeiras. Mas se os dois maiores são Corinthians e São Paulo, entendeu? Como é que você fala que... Segundo time... Como é que você fala que o Corinthians é o segundo time, é o Palmeiras? Como é que você fala que o... Não dá, entendeu? Não. Não tem jeito. Não, aí era natural que o Palmeiras fosse um dos... Como o Corinthians é o mais rejetado, é natural que o segundo time não seja o Corinthians. Não, você não tá entendendo. Eu tô dizendo em relação a Palmeiras e São Paulo. Eu entendi o Palmeiras à frente do São Paulo, ali, ó. Nessa pesquisa aqui. Mas então, mas é por isso que eu tô falando, Gurian. Aí eu acho o seguinte, cara. Não faz sentido, porque quem lidera nos mais preferidos é Corinthians e São Paulo. 30 e 18. Então, se você imaginar, desses daí, ninguém vai falar que o segundo time, por exemplo, é o Palmeiras, de jeito nenhum, entendeu? Tanto é que você pegar os outros... Eu sei, mas você tem o primeiro, é primeiro. Agora, segundo, terceiro, quarto, quinto... Mas o segundo é o São Paulo. Poderia optar pelo segundo, sendo um desses dois. É assim que eu tô lendo a pesquisa. Mas como que... Então, mas vamos lá, vamos de novo, Gurian. O Corinthians não vai falar que o segundo time é o Palmeiras? Eu sei, Carreiras. Claro que não. Evidentemente que não. Mas o cara que foi... Segundo, atrás do Corinthians, esse pode dizer um segundo time? Mas foi o São Paulo, Gurian. Então. O São Paulo, o São Paulino vai chegar e falar assim. O São Paulino vai falar assim, eu torço pro Palmeiras. Entendeu? Primeiro é o Corinthians com 30. Certo. E o São Paulo vem com 18. São Paulino, então, nós temos 48% que não vai falar o Palmeiras. A realidade ali que você tá, eu vou te falar esse número de onde saiu ali. Esse número ali provavelmente foi o torcedor do Santo André, aí invertendo o jogo, entendeu? Eu não. Eu torço pro Santo André. Ah, mas você torce pra quem? Ah, pro Palmeiras, pro Santos, entendeu? Não. Aí é bem por aí que eu... Agora, o mais rejeitado. Quem que vocês acham que são? É o Corinthians. Tudo, né? Aí explica o que... Tudo é o Corinthians, né, Gurian? Aí explica o que eu tava em raciocínio. Mas aí tem uma coisa interessante que acontece, olha só. O Palmeiras é o segundo. Isso que é interessante. Olha lá. O São Paulo terceiro, o Santos, aí Flamengo, o Santo André não tem rejeição, praticamente. Aí você tem 52% de nenhum. Tá? O time que menos... Ninguém... Ah, não... Mas, ó. O Corinthians é o famoso torcedor dos antes mesmo. Não tem jeito, entendeu? Não. Mas o Palmeiras em segundo lugar, aí que é uma surpresa pra esse resultado. Talvez pelo momento do Palmeiras, que a pesquisa é recente. Sim, a pesquisa é feita... Não, é feita agora, essa semana. Então, eu Palmeiras, pelo momento do Palmeiras, talvez isso. É, mas se você for se ver, como o São Paulo tem mais, você fala, pô, deve ser o São Paulo, né? É que eu vejo aí também o seguinte, com certeza o corintiano ajudou esse número do Palmeiras a ser alto. Mas levando em consideração a primeira pesquisa, você também faz sentido a segunda. Que o Palmeiras, ele é mais rejeitado, porque os torcedores do São Paulo e os torcedores do Corinthians rejeitariam, evidentemente, o Palmeiras. Entendeu? É isso aí. É isso aí que eu raciocinei pra aquele segundo item. Entendeu? O que você raciocinou de segundo item? Não faz sentido. O Corinthians é primeiro. Ah. Tá certo? Certo. Aí, o segundo time do terceiro, o segundo time do quarto, o segundo time do quinto, poderia ser... O segundo time do terceiro era o próprio Palmeiras. Aí, ele não é o segundo do... Sim, mas o flabenguista poderia ter o Palmeiras, que apareceu aqui, poderia ter o Palmeiras como segunda opção. É. O cara que torce pro São Caetano e mora aqui em Santo André. Porra, Gurian, vai se baixar assim, se baixar o cara de Santo André e torce pro São Caetano, viu, cara? Você vai tomar um pau daqui. Você acha que ele vai fazer bucha? Não tem nenhum cara aqui em Santo André que torce pro São Caetano. Tem rivalidade na região. Não, é um pau aqui, você não tem noção, viu, meu? Tudo bem que tem uns caras que vieram se escapar pra esse terreiro aqui e pegaram umas andreenses aqui, entendeu ou não? Mas, César, como... Essa é uma situação singular. Sem dúvida alguma. Não é isso? Sem dúvida alguma. Então, vamos chamar o singular pra explicar. Boa noite, telespectador do Futebol Mais Debate. Se você quer entrar numa excelente universidade, preste atenção no que a Débora tem pra falar. É isso aí. Aqui no Singular Angulo, a melhor seleção de professores, material gráfico atualizado. Existe um projeto específico de redação. Redação é super importante no vestibular. Sim, lembra muito, né? Exatamente. E os simulados, eles treinam o tempo todo durante o ano. Isso é maravilhoso. Gente, ainda dá tempo? Dá tempo. Procure uma de nossas unidades, agende um concurso de bolsas e venha fazer parte das nossas aprovações. Só este ano foram mais de 500. Olha, mais de 500. Em universidades públicas. Olha só, hashtag ninguém aprova mais. Eu falo o quê? De singular. Então, ó, procure aí uma unidade pertinho de você, porque, ó, com certeza você vai entrar numa excelente universidade. Vem pra cá. Singular Angulo Vestibulares. Fica a dica pra você, certo? Então tá aí. O Pedro e a Manuela, a nossa Manuzita. São palmeirenses. 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 Estudam no singular. Estão lá assistindo o papai em casa, é isso? Estão no singular, grupo singular. É, são lá, estão lá estudando no singular. Um beijo pra Manuela, nossa Manuzita. Isso. Pedro, pra você é só um abraço, tá? Tá bom demais. Um abraço, Pedro. Beijo, meus filhos. Olha só, olha só o embate que pintou aqui, Gurian. O quê? Ó. Olha. O Edu, nosso amigo, lá da padaria artesanal que você conhece também, o Edu. Sim. Tá chamando o Marcelo aqui pra um desafio. Opa! Ó, eu quero apostar um barril de Heineken com o doutor Marcelo Vasconcelos. E aí, doutor? Vai apostar nessa Corinthians e Flamengo e ele tá falando que dá Corinthians? Já está apostado. Meu, na verdade eu tenho até um trato já com o meu amigo Eduardo da padaria. Desse passagem, um abraço pra todos lá. É automático a minha aposta pro Eduardo. É automático. Palmeiras e Corinthians tá jogando já ou é um baldinho de Heineken, ou é um jantar, ou é uma paella. Foi uma última... Uma última... Os caras fazem a aposta pra cá. A conclusão que eu chego é o Eduardo vai ficar gordo e tem problema de fígado, porque só ele tá ganhando as apostas. Não, mas aí é... Não é bico seco. Ali é só, Adão. O Adãozinho, lembra do Adãozinho? É. O Adãozinho, uma vez o capitão Hidalgo, eu quase fui trabalhar com ele lá no Paraná. Ele tinha duas equipes na época. Foi o da Atena, foi o Romeu César, eu quase fui. E o Adãozinho veio jogar com o Curitiba. Eu falei, ô Adão, tô com uma conversa e tal, acho que eu vou mudar pra lá. Boa, boa, aí nós vamos molhar as palavras. Molhar as palavras. Molhar as palavras, mas a turma molha, viu? Mas você sabe que eu gosto muito do Carreira, tá? Era um craque, o Adãozinho, hein? Adãozinho, se não fosse o copo e o sereno... O problema não é o copo e o sereno. O problema é o copo. Demais. O sereno até ajuda. Daqui a pouco, no meu salve aqui, eu vou falar de quantos gols eu fiz na carreira, viu? Meu carreira é mais... Você deve estar perto do Cô, que ele é com 11.800. Dessa aposta com o Flamengo, eu também tenho outra aposta muito importante, que é com o meu sobrinho, corintiano mais doente, Guilherme Piantari. E ele vai assistir um jogo do Palmeiras, caso o Corinthians não se classifique, comigo no Aliança. Esse sobrenome Piantari tem história, hein? Tem história. É, mas é engraçado essa história. A minha esposa também é Piantari. Você vai colocar ele, você vai botar ele lá sem falar? Daniela Piantari. Tem o mesmo sobrenome da sua família? Não, não. É que é sobrinho por parte dela, né? Ah, tá. Agora nós vamos falar de árvore genealógica aqui. Tá bom, Carlos. Tá bom. Vamos falar de árvore genealógica. Eu sou repórter de futebol. Aliás, o cara que fala futebol, é feio falar futebol. Eu vou falar futebol. E aí, ele falou, mandaram um cara do cabelinho enrolar, eu falei, Anderson Varejão. É, e um outro assim, do queixo grande, eu falei, o Giovanoni, que fez 32 anos ontem, foi eleito o melhor jogador da LBB. É, se você gosta, vai fazer você. Amigo, eu narrei já 32, 34 esportes diferentes na minha vida. 34 esportes diferentes. Narrei, participei e até bem pouco tempo, até porque esses esportes vão mudando com o passar o tempo, entendia regras, sabia direitinho o número do sapato da Hortência, da Paula. Mas você não lavou nem o gol, meu, isso é sacanagem. Mas ainda está em tempo. Então tá bom, vamos ver, que de repente eu vou colocar você lá num líder em campo do Décio Clemente pra, né? Décio Clemente, encontrei com ele no livro do Tiago Berrache, ele falou qualquer coisa, mas depois sumiu. O Décio Clemente é uma grande figura, organiza um evento, olha, gente, tá pensando em um evento pra empresário, negócio de futebol, de fazer empresa, pô, se quer a tua empresa se envolver, jogar em campo de futebol legal, uma baita organização. Tem mais de 15 anos o Líderes em Campo, gente. Isso aí é evento sério. Tem um monte de organização de jogo por aí que não é legal, tal, você acaba se dando mal. Mas o Líderes em Campo é campeão, tá? E eu aproveito pra mandar um super abraço aqui pro meu querido Décio Clemente, onde tem vários gols aí muito bem narrados, tá? Só não tem seu, Gurian, tá vendo? Calma. Rapidinho, passando todos os clubes. São Paulo, Marquinhos Calazão, 22 anos, ok, Brenner vai pra lá, Hernanes e Antony fora contra o Bahia, Lisier, oito semanas, Arboleda já em transição, Bahia amanhã. Corinthians! Isso. Corinthians joga na quinta, o Júnior Russo foi substituído, o Tiaguinho foi substituído pelo Júnior Russo, o Tiaguinho foi pro Oeste, quer ver o Matheus Jesus, que fica com a vaga que era do Romero, que não fica no Corinthians. Lembrando, lembrando, Gurian, que esses dois jogadores, né, agora já estão em processo pra poder estrear, né? Isso, não, eles estão inscritos na Sul-Americana. É, o Matheus Jesus e o Everaldo. Everaldo já foi pra campo, já. Não, Everaldo não pode porque jogou pro Fluminense. Hã? Ele já jogou pelo Fluminense. A Sul-América? A Copa do Brasil não pode. Não, mas a Sul-Americana. A Sul-Americana pode. É, então. E o Romero que não fica mais. E o Tiago Mosquito, que foi pro Vila Nova, foi substituído pelo Regis. O Tiago Mosquito, meu Deus do céu. É, o Santos não vai ter o Alisson e o Gonzalez que estão suspensos e o Sacha que segue como dúvida no time do São Paulo. E pra você falar conosco, 965710800, momento sorteio. Você vê que engraçado, né? O Sacha era um jogador que tava no... O pessoal só fala disso. Ah, o Santos tá legal, o Santos é... Mas assim, ele fez alguns jogadores jogarem a bola. Realmente, tem alguns jogadores do Santos que estão jogando muito bem. Só que tem um detalhe, o Sacha é um que sumiu. Ele reapareceu com ele. Não, não, o Sacha vinha jogando bem. Aí chegou o São Paulo e o Sacha sumiu. Mas reapareceu e agora tá fora por dor muscular. Vamos ao sorteio de hoje? Não, antes disso eu quero falar da minha carreira aqui, ó. Essa conta que quem mandou foi o meu amigo, o César Chani, que me acompanha já desde moleque. Ele fica fazendo minhas contas. Vamos lá, minhas contas... Essas minhas contas aqui é pra rivalizar com o nosso querido Kuki, viu, Gurião? Olha só. Eu tenho aqui, ó... Ele tá dizendo que eu vou completar 50 anos e eu vou completar 8.320 gols na minha carreira. Quem? Eu? Ah, Carreiras para. Sim, ó. É o Kuki do lado direito e você do lado esquerdo. Uma conta bem... E o Playstation no meio. E eu aguento, eu aguento o negócio desse, doutor. Me ajuda aí. É uma conta bem simples, Gurião. Não força amizade, Carreiras. Jogo futebol há pelo menos 40 anos sem parar. Ah, meu Deus. Na média, vamos colocar dois jogos por semana aqui, Gurião. Sei, tá. Tiveram semanas que joguei quatro vezes, outras uma. Então vamos dar dois. Claro. Vamos supor que na média fiz dois gols por semana. Sábado, por exemplo, fiz três. Sei. Tá? Que é normal. Aliás, o Sérgio já tá acertando tudo de mim aqui até agora. É. Diante disso, temos a seguinte aritmética. Qual? Um ano, 52 semanas, ok? Tá? Olha, esse negócio de um ano, 52 semanas, para o homem é tão fácil de explicar, tá? Agora, você explicar pra mulher que nove meses é igual a 39 semanas e não a 36, dá um trabalho, velho. Mas faça a conta. Eu conto pela lua. Ah, você não. Escuta. Você conta pela lua. Agora, chega pra uma mulher que está grávida e fala pra ela assim, ó, você vai ter bebê, tá, em nove meses. Ela fala assim, aí, ela começa. Ela fica esperando pra 36ª semana. Gravidez, nove luas. Então, mas a conta não é essa. Se a mulher é engravida na lua cheia, ela vai ter filho na lua cheia. Não adianta. Não vem nem na minguante, nem na quarta crescente. Tudo bem, guria, mas não é essa a conta. A mulher, aí você tá querendo entrar na astrologia, ferrou pior ainda, guria. Não, não é astrologia, não. Isso é ciência. A questão da mulher é o seguinte, vamos lá, matemática. Chega uma mulher e fala assim pra ela, assim, ó. Então, você vai ter filho e tal, em 39 semanas. Ela fala, mas nove meses são 36, nove vezes quatro, ela faz a conta 36. Aí você faz a conta, pra você explicar pra ela assim, mas na sua conta, 12 vezes quatro dá 48? É. É. Mas você já ouviu que o ano tem 52 semanas? Aí elas fazem assim, é mesmo. Isso é muito normal da mulher grávida. Eu acho que você está sendo machista. Não, não estou sendo machista. Eu estou só expondo que eu já passei algumas situações. Tá, você está querendo ridicularizar a figura masculina e você toma cuidado, porque na tua casa a maioria é mulher. Não, mas a minha mulher é bem inteligente nas contas. Vamos lá. Diante disso, temos a seguinte aritmétrica. Um ano, 52 semanas. Quarenta anos, vezes 52 semanas. Duas mil e oitenta semanas, guria. Olha aqui, olha que conta facinho, guria. Ai, ai, ai. Dois jogos por semana, quatro gols por semana, duas mil e oitenta semanas, quatro gols, oito mil e trezentos e vinte gols. Portanto, quero deixar aqui a minha indignação, porque só falam de jogadores que fizeram menos gols que eu. Até hoje, tais como Ronaldo, não, Pelé não, Romário já fez mais. Não, porque todos eles, Pelé, Romário, Ronaldo, Túlio, se somar todos esses caras, não dá os meus gols. Não, não dá. Aliás, o ataque formado por Bengal, Vidorval, Cotinho, Pelé e Pepe e Pagão, não dá. Nem metade. Não dá. O Santos, o grande Santos, que teve o maior ataque do mundo, o ataque dos sonhos, o Santos hoje me parece que está na casa de treze mil e poucos. Eu vou pesquisar, essa semana que vem eu falo. Só esses caras marcaram juntos, vinte mil gols, só os dois. O Santos tem cem anos de história, tem treze mil. Com esses carinhas aí que jogaram. O Carreiras fez tantos gols, igual o número de esportes narrado pelo guria. Os caras vão ficar doendo você. Meu amigo, aí... É só no nosso grupo. Mas aí você comete... No próximo jogo, no próximo... Está provado. No próximo programa, o guria vai trazer os 32 esportes, hein, guria? 37. 37. Isso é legal até de falar. Qual foi o mais difícil, guria? Ah, eu fiz aqui no ABC. Do ponto de vista de regra. Fiz aqui no ABC. Até estava voltando no Apericardite. Quando o Noriega viu a matéria... Eu falei, você tá louco, moleque? Porra, você quase explodiu o coração e vai andar nesses carrinhos aí? Fiz demolishankar, fiz... Hipismo rural, hipismo de salto, hipismo figura. Hipismo rural, né? Fiz balonismo, fiz caiaque, fiz trote, biribol, vôleibol, vôlei de areia, vôlei de piscina, futebol, fute-tenis, basquete, vôlei, golfe, kart, estocar, fórmula 1, futebol, futebol feminino, futebol de salão, biribol, balonismo, caiaque... Hipica, como que é o rural lá? Hipismo rural. Hipismo rural. É aquele efeito na areia que contorna o tal. Fiz o Miss Globo, que me consagrou no Jornal Nacional, fantástico, Globo Esportes, esporte espetacular. E uma carta do Dr. Roberto Marinho agradecendo, porque naquele dia eu salvei no mínimo uns 400 empregos na Rede Globo. Mas qual foi essa parada? A história é a seguinte... É importante colocar isso aí. Teve aqui em São Paulo, num sábado à tarde, um torneio de saltos. E a Miss Globo, a égua do Dr. Roberto Marinho, estava saltando. A equipe da Globo foi embora. Eu falei, mas vocês vão embora? A egoíra do Dr. Roberto vai saltar e vai ganhar. Porque era o Nelson Pessoa, que era o Ginete. O pai do... Do Rodrigo Pessoa. Do Rodrigo Pessoa. Eu falei, a egoíra vai ganhar. O câncer falou assim, a ordem é para não fazer a hora essa. Falei, mas a egoíra vai ganhar. Aí entraram na veraneia, a Globo tinha veraneia na época assim e tal. Putas veraneias, sim. Entrou a repórter, entrou o cinegrafista, entrou o auxiliar, que hoje é um grande cinegrafista também. E eu estou vendo lá embaixo, assim, foi ali na Secretaria da Agricultura, na Emigrantes. Toca o sininho, pum! Eu, liberado o picadeiro, conjunto Nelson Pessoa, Miss Globo. Um minuto e trinta para o desempate. Passa o primeiro obstáculo, passa o muro, passa o rio, passa o treplo, passa o doplo, passa a cancela, passa não sei o quê. Miss Globo, Nelson Pessoa, campeão do torneio internacional de sal. Doutor Roberto Marinho, liga para Armando Nogueira e fala, Armandinho, põe no jornal a minha egoíra, mas olha, desde a partida até a comemoração. Eu quero ver tudo, tá bom? Ô, doutor Roberto, tranquilo. Alô, São Paulo, põe a egoíra do doutor Roberto Marinho. É, mas tem um problema aqui. Que problema? Não gravamos. Como não gravou? Pô, doutor Roberto, quer assistir. Tinha alguma outra televisão lá? Puxa, não tinha TV Cultura. Eu sei, cara, que não tinha celular na época, não tinha nada, 1980 e... Eu lembro dessas entradas no Jornal Nacional. Aí eu chego na Cultura, os caras, cadê a fita, cadê a fita? Falei, fita, a fita da egoíra do doutor Roberto. Falei, calma aqui, é para subir direto, não vai nem no transporte. Eu subi com a fita, cheguei lá na técnica, tinha uns caras que trabalhavam na Glota. Falei, Zé Noçaz Lima, William James Lee, cadê a fita, cadê a fita? Falei, que fita? Pô, tem oito canal da Embratel comprado aqui. Põe lá. E bota... Eu estou vendo os caras gerar, gera uma vez, gera outra. Pegou, pegou, pegou. Era assim a coisa antigamente, né? Cadê, Renan? É. E o telefone... Era micro-ondas, meu. Guriã, Guriã, como é que é? O seu Luiz é com Z ou com S? Falei, com S. Pô, assiste o Jornal Nacional que você vai entender por quê. Tchau. Fui para casa. Minha esposa esposa hoje, tinha ido para o interior ver a mãe. Falei, é, gostei do Jornal Nacional, né? Aí entra o Cid Moreira e fala assim, ó. Em São Paulo terminou o concurso hípico. O conjunto Nelson Pessoa Miss Globo acaba de ser campeão. Veja. Plim! Luiz Henrique Guriã. O padrão era oito segundos. Eu fiquei uns trinta e quatro com o meu nome lá. Como que ele disse assim? Obrigado, você me salvou. Lá vem o conjunto Nelson Pessoa Miss Globo. Passa o primeiro obstáculo. Passa o armosto. Passa o rio, quatro e trinta e cinco. Passa o triplo. Vai zerar. Um e vinte e nove. Percurso zerado. Miss Globo, Nelson Pessoa. E aparece eu com o Nelson Pessoa, dando entrevista. E o nome lá. Falei, caramba. Falei, bom, passou. Vem ver meu momento bacana. Domingo, Cid Moreira apresentando. Fantástico. Realizaram em São Paulo o concurso hípico internacional. Pô, nem meteram off em cima. É. Seguiram. E o conjunto Nelson Pessoa Miss Globo foi o grande vencedor. Plim! Brincadeira liberada. Lá vem o conjunto Nelson Pessoa Miss Globo. Inteirinho, igualzinho no Jornal Nacional. Aí no Bom Dia São Paulo. Eu te contei que eu chegava cedo na cultura e tal. Assisti o Bom Dia São Paulo. Tava lá o Jornal Nacional. É, aguinha do Dr. Roberto Marinho. Deu um show. Não sei o que que tem. Vamos fazer aguinha aí. Plim! Lá vem. Cara, eu me cansei de ver na Globo. Isso tá no livro lá da história do Jornal Nacional. É. E ficou aí o Zé Maria de Aquino outro dia contou isso. Mas foi bacana porque você teve a visão. Então, você, o Xaropei. Esse foi um dos 37 esportes que eu ganhei. Porque esse era o hipismo de salto. Que tem o hipismo de figura. Que tem a figura São Jorge, a figura São Sebastião. A figura aí, a figura assim. Tem o adestramento. Tem o Rural. Tem a Corrida do Cavalo. Tá, Gurião. Mas você já falou. Agora chegou. Porque os caras já estão aqui. Gurião, eu preciso ir dormir, cara. Vamos pro sorteio. Então, vamos fazer o sorteio. Auxílio. Não, amigo. Pediu história, tem. Aqui, ó. Ninguém passa vontade de história comigo aqui. Aqui, ó. Mas sabe o que que é isso aqui? O quê? Isso aqui é tudo do grupo do Futebol Mais Debate. Que a galera fica ajudando a gente a fazer o programa aqui, ó. Jantar pra duas pessoas lá no Berlim. Só o nome, Gurião. Só o nome, Gurião. Só o nome. Olha lá. A musiquinha, Gurião. O que é essa música, Gurião? Estrelinha Brilhante. Canal 100. Eu ia no cinema assistir os gols e ia embora pra casa. Boa noite, Futebol Mais Debate. Sou o Renato da Vila Scarpelli. Aqui de Santo André. Aí, ganhou. Rodígio da Trípoli. Não. Não. Para, gente. Vai devagar com isso aí, pô. Ganhou o Berlim. Ganhou o Berlim. Agora o Rodígio da Trípoli. É que o nosso 1 aqui é 2-1. Tá vendo? O 1 é... Aí o segundo é o 1 também. Tá vendo? Agora vai o Rodígio da Trípoli. Isso. No pique, Gurião. No pique. É, boa noite. Pedro São Bernardo do Campo. É o que eu falei. O Antônio... Antônio Pedro. Isso aí. Pronto. Vai, Gurião. Antônio Pedro. Isso aí. Agora tem produtor novo. É, agora os caras vai. É o torcedor internacional de Porto Alegre. Antes desse daí, dá pra baixar um pouquinho o TP aí ou a gente vai ter que ser... Entendeu ou não? Pronto. Três pares... Não, não. Não. Trípoli já foi. Trípoli já foi. Berlim, Trípoli. Cadê o Lagábia? Desordenou aí, não sei porquê. Entendeu? Agora é o kit lá. Olha lá. Trípoli, então vai. Três pares de válsia. Aí... Profluxia do Odonto Company. Isso daí é um presentaço, viu? E o primeiro vai pra... Então, Odonto Company. Vai pro Emerson Santos. Vai, mexe aí, Gurião. Vai. Primeiro vai pro Emerson. Vai, tira lá do fundo lá, Gurião. Aê, Gurião. É isso aí, Gurião. O cara falou que era pra balançar. Balança o saco aí, meu. Ah, e outro kit lá, então, do Odonto Company. Vai pro João Tomé. João Tomé. E o terceiro vai para Oscar Vicente. Isso aí. Um almoço para duas pessoas no Lagábia. Opa! Na sexta-feira eu preciso voltar aqui em Santo André. Se quiser me levar pra moçalás, fica à vontade. O cara já tá querendo filar um almoço na sexta-feira. Mas eu tô te dando opção. Eu tô te dando opção. Quem é o cidadão premiado? O Marciap. Marciap? Ou Marciap? Aliás, o Marcia Piton. O Marcia Piton. Isso aí. Isso. Vamos lá. Que mais, pessoal, que tem aí? Um jantar pra duas pessoas no Sete Mares. No Sete Mares. Vamos lá. Ah, pra Roseli Maria. Roseli Maria, corintiana, lá de Piraporinha. Com relação ao jogo de quinta pela Sul-Americana, o Corinthians deve entrar com os titulares ou com o time mixto. É isso aí. Agora vamos lá. Autoshopping Global. Guriam, vamos só se até os nomes, Guriam. Nós somos super atrasados. Dois pares de... Valches para o card e prêmio. Sorteio dois aqui, né? Dois aqui, então. Isso, são dois. Isso. Muito bem. Miriam de Lourdes, Cirino Rosa, pega um. E... O Odair Alves pega o outro. Agora, isso aí. Agora o kit mais esperado da noite. Vai o kit inteiro. O camisa, faixa, caixinha... Pô, como é que você quer separar o kit? Podia dar a camisa pra um, a faixa pro outro, a caixinha pro outro. Esse kit maravilhoso aqui. É pro Ricardo Ventura. Ricardo Ventura, ele é corintiano ou não? Ele é do... Vai Corinthians. Ele é do bairro Campestre, aqui de Santo André. Então, aí, ó. Aí, ó. Beleza, ó. Além dele, ó. Ó a camisona legal, hein, ó. Com todos os títulos aqui, ó. Bacana. Ele fala que o Palmeiras precisa sempre de uma empresa comprando jogador pra tentar alguma coisa. Foi assim com a Parmalat, assim com a Carmelat. É. Sem ela, seria... É mesmo, é mesmo. Faz parte, né? Tá certo. Isso aí. Terça-feira que vem estamos de volta? Terça-feira que vem estamos de volta. Estamos de volta, se Deus quiser, aqui. Mais um programa futebol, mais debate, falando aí do que aconteceu na semana, né, Gurian? É, e eu quero mandar um abraço pro Vicente Indiverri e pra Francesca Rafaela, que depois eu vou te dar mais detalhes. Custam da... Cuidam da festa de São Vito, que a partir do dia 1º de junho, lá no Braz, tem a sua edição de número 101. Legal. Um beijo pra vocês. Marcelão, obrigado pela presença, viu, Marcelo? Foi legal pra caramba ter você aqui, viu? Muito obrigado, Carreiras. Obrigado pelo convite. Prazer. Prazer ouvir as histórias do Gurian. Legal, né? É muito. É muito bom. Muito obrigado pelo convite. Semana que vem, trarei mais detalhes. Muri, antes de terminar, eu quero mandar uns recadinhos aí. Mande. O pessoal mandou pra gente aí. Hum. Pedi pra pôr na tela aí. Qual é? Dois eventos, tá? Tá na... Luquinha. Tá preparados os eventos. Aí, Luquinha. Olha lá, ó. Me dê asas para voar. É uma apresentação que vai ter aqui no Teatro de Santo André, Teatro Municipal de Santo André, no dia 7 de janeiro, tá? Janeiro? 7 de junho, desculpa. Ah, tá longe, hein? 7 de janeiro. E, ó, e o legal disso daí, ó, é pra você doar um produto de higiene pessoal, pessoal. É... Higiene pessoal. Galera, é muito bacana esse evento, tá? E aí, ó, dia 26 de junho, tem que lembrar também, é o Dia Mundial de Combate às Drogas. Pra você reservar uma data, tá? Ele vai aí, ó. Porque é o seguinte, o Milton Mussini é um parceirão da TB+. Aqui, ele faz um trabalho muito bacana. Legal. Um trabalho de conscientizando as pessoas pra não usar droga. Então, fica a dica aí de quem quiser, vale muito a pena curtir essa palestra, tá? É, você que defende o uso da maconha, que acha que é legal, que não faz mal, que é uma bobaginha, é a porta de entrada pra tudo isso. É, eu também concordo. Eu também acho que... Somos três. É isso aí, eu acho que isso daí tem que ser evitado. Vamos lá. Então, pessoal, até a semana que vem, Gureano. Beijão. Às oito e meia da noite, que foi de bom mais debate. Obrigado pela presença de todos. Obrigado pela audiência, pessoal. Tchauzão. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.